Família, né? Começava falando da família mais amada do Brasil, né? Que é a família Volstofen. Piadinha, cara. Mas vou aproveitar que eu tenho minha família pra fazer uma revelação. Deixou minha família muito feliz. Se não tinha o meu, não vou falar o nome, pra não expor tal. Mas ele tinha um problema sério com o álcool, tava bebido. E hoje, hoje é dia 1? Dia 2? Hoje ontem, dia 1. Fez 2 anos que ele parou de beber, cara. Então pra gente assim, com a família legal pra caralho. Até emocionado, por favor. Se bem também que faz 2 anos que ele morreu de cirrose. Mas ele tá bem, graças a Deus. Não bebe mais, né? Minha mãe me falava umas paradas, assim, quando eu era pequeno. Eu achava meio bosta, assim, sabe? Minha mãe falou, ó, você vai sair pra rua, mas não esquece de levar o RG. Porque vai que a polícia te impara. Vai achar que você é bandido. Por causa do RG? Tô indo pra escola. Tenho 12 anos. Que bandido é exclusa fichário, cara? Imagina eu assaltando aí, e falo, passa a grana, senão eu te furo com o compasso, cara. Mas, gente, tá construindo a família agora, né? Eu peguei um cachorrinho pra minha mulher, cara. Que da hora, hein? Cachorrinho, cachorrinho, e é o Pug, né? Que é aquele gordinho, dá cara amassado e ouro esbulgarado. Parece que a Dilma cruzou com o ser verói no ser Pug. Pô, mas é o Pug, ele caga assim, tipo, igual o pastor alemão, entendeu? Eu solto uns toroço lá em casa, irmão. Outro dia eu cheguei em casa, tinha uma bosta tão grande, mas tão grande que eu pensei, Caramba, minha mina cagou no tapete. O cachorro não fez isso, eu não tenho conta. O nome do cachorro é Jack Bauer. Eu que escolhi. Minha mina odiou, tá ligado? Mas depois eu vi que tem tudo a ver mesmo com Jack Bauer, porque o cachorro curte um terror, tá ligado? Outro dia ele mordeu a teta da minha sogra, velho. Eu falei, Jack, não faz isso. Faz 20 anos que ninguém encosta nessa porra, mano. Cheio de lodo, vai tacar sua remite. Porque a véia chegou maior empolgada, falou assim, lá em casa, cadê o Jackinho da vovó? Porque ela falou isso, o cachorro já armou, assim, pegou no pico da véia, assim. E foi puxando, o bagulho foi esticando igual um babaludo, cara. Depois ficou inchado, virou uma bisnaguinha, cara. Tava babado do cachorro. Fumando quando você molha o pão no café com leite, assim. Esse é o mamilo da minha sogra, cara. Diz o nome com essa imagem aí. E é roxo também. E tem um pelinho em volta, assim. Mentira, cara. É isso que é, cara. Tem pelo cachorro voltando com a boca, cara. Eu tô de regata porque eu sou casado, né, meu irmão? Pai de família não pode fazer isso. Mas eu fiquei numa impressão boa, assim, que se... Cara, se o meu pau fosse do tamanho do queixo, ia ser o negão da piroca, agora. Mas tá mais pro japonês, quase. Mas, enfim, o verão, cara. O verão me incomoda algumas coisas, sabe por quê? Porque eu tenho um sogra, mano. E minha sogra é uma gordona. Vocês acham que eu tenho teta? Eu tenho também, tal. Mas minha sogra, mano, ela soa pra caralho nas tetas, assim, ó. Ela vem pingando em casa a suor, mano. Uma vez o cachorro deslizou, assim, no suor. Juro, quebrou uma pata do cachorro. Ela vem pingando. Ela falou, ai... É que, no verão, eu sou o pra caramba. Falei, é, mãe, a gente tá em julho. Ela é assim. Ele conhece minha sogra. Ô, mano, a... E ela vem toda suada, falando, mas essa velha... Ela fica assada, mano. Tem um dia que ela chegou em casa, minha mina teve que ajudar, porque ela tava assada, não conseguia se mexer do calor suado. Ela falou, eu não consigo me mexer. Só que ela é tão gorda, que de vez pra assar a pomada, passou catupiry, tá? Afonso Padilha me ensinou. Cara, eu tenho uma história pra contar, mas eu tenho muita vergonha de contar, não vou contar, não, mano, porque... Não, mano, não pode... Conta! 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 É ruim, mano. Tá, vou contar. Espero que o Edith não vá apoiar essa fila. Eu tenho um amigo, chama Massaharo. O Massaharo é um japonês, tá ligado? Um grande... Eu vou... Essa história... É horrível essa história. Segura aí que minha toalha tá quase saindo. Então, aí o que acontece? Teve um verão que a gente foi... A gente tinha pra um sítio com uns amigos, tá ligado? E o Massaharo era o meu melhor amigo da época. Até eu perdi contato com o Massaharo. Ô, Massaharo, você vê esse vídeo, manda um salve, cuzão. Mó saudade de você, irmão. É o grande irmão que eu fiz. Aí o que acontece? Ai, caralho, que vergonha. A gente tava num sítio em Terra Preta. Não ia sair coisa boa daí, né? A gente tava em cinco amigos, acho seis amigos que a gente foi pro sítio, do boy. A gente chamava moleque de boy, porque o sítio era dele e a gente achava... Então, ele é o boy. Aí o que aconteceu? A gente tava de noite, ficou o dia inteiro bebendo, só que a noite não tem nada em Terra Preta. A gente falou, mano, vamos sair na rua, a gente vai no centro, que certeza a gente vai arrumar umas minas. Olha que doido. Eu era solteiro, poeta. Ah... Desculpa, é que eu me emociono quando lembro. Aí o que aconteceu? A gente foi na rua, deu um rolê, a gente achou umas minas, cara. Só que tinha cinco minas. E nós éramos em seis. E o Massa Harris, meu amigo, ele era o mais lerdo da firma. Sabe aquele que todo mundo zoa, sabe? Tipo, quando alguém peidava assim na frente das minas, ele falava, Ê, Massa, tomar no cu, cara. Eu não jogava a culpa no Massa, velho. Era uma moça. Aí o que aconteceu? Os caras foram pegando as minas, era uma época que eu bebia muito. Era tipo o Márcio Donato, essa época. Eu bebia pra caralho, assim. Meu bagulho era beber. Quando eu gostava de zoar e beber mesmo, ficar bebão, assim. Aí o que aconteceu? Eu tava vendo o Massa, a noite já era isso, a gente foi pra uma sauna, porque os caras estavam pegando as minas. E do nada, cola uma mina desse bando. Que era, obviamente, a mais horrível. Não é que ela era feia. Como é que eu posso explicar o tamanho da feiura dessa mina? Ela parecia o compadre Washington, assim. tá muito feia. Aí eu tava na sauna, tipo, igual eu tô agora, aqui, assim, aí o Massa, aí chega, o compadre Washington chega, ela abriu a porta e falou, ordinária! Mentira, não sei o que. Ela entrou, ela abriu a porta, falou, posso ficar aqui? Eu falei, pode. Só que eu já tava meio mamado, né? Eu falei, ô, Massa, essa mina aí, e se a gente comer ela? Aí o Massa, o japonêsinho, eu falei, é... Massa, acho que dá pra pegar essa mina, ela vem, eu certeza que tá querendo dar pra nós, mano. Tá todo mundo se pegando lá em cima, então nós aqui, ela vem, ela quer dar pra nós. Só que, Massa, você precisa fazer um favor pelo time. Você tem que dar a ideia primeiro e pegar ela, começar a beijar. Porque na hora que você começar a beijar, ela chega a arregaçar, e nós dois comemos essa mina. Olha que doido. E o Massa foi. O japonêsinho chegou no compadre Washington, vai ler. Começou a pegar o compadre Washington, dar uns beijões, eu falei, tá, porra, é agora. E nós comemos essa mina. É isso, resumindo, a gente comeu essa mina horrível, mano, de costas aparecia um moleque, assim, nossa, que mal. em terra preta, eu nunca mais pisei naquele lugar. Só que eu era um cara meio da zoeira na época, eu falei, pô, já foi, aconteceu, tá ligado? Só que aí, obviamente, estava na sauna. Nunca façam isso, senhoras e senhores, usem sempre camisinha, a gente não usou camisinha, até porque o Massa é japonês, não... não que botar, tá? Aí, o que aconteceu? Acabou isso, o Massa assim, pô, de... E a mina saiu fora, subiu, ele falou, será que ela ficou brava? Claro que não, cara, ela quis dar, a gente comeu essa mina, mas só que o único problema é que agora a gente pegou a AIDS, né? Comeu no pelo, uma mina em terra preta, certeza a gente pegou a AIDS, Massa, Massa. Aí ele foi na pia, e começou a lavar o pau no tanque, com o sabão. Ô, caro, puta saudade de você, irmão, volta pra minha vida, isso que não é que é... mas enfim, eu sou um cara, eu sou um pouco mais romântico, né, cara, eu sou casado, então eu queria falar da primeira vez que eu beijei, velho, então eu queria contar pra vocês como foi, não lembro a idade e tal, mas eu lembro que eu tava em Campo Limpo Paulista, aqui na cidade, perto daqui, que tem um Cristo redentor, mas esse lugar que tem um Cristo, óbvio que não é o Cristo do Rio de Janeiro, é o Cristo de Campo Limpo Paulista, cara, o mini craque de Cristo tem lá, tá ligado? Aí fui eu, tava aí um amigo meu, a gente foi com duas minas pro Cristo, velho, pra pegar as minas, só que eu não sabia da ideia, tá ligado? Aí o meu amigo já começou a pegar antes, é uma merda quando o teu amigo pega antes, né, você não tem ideia, eu ficava... Sabia que tem um Cristo no Rio? Aí do nada, eu falei, mano, preciso ter coragem, aí falei, mano, sem muito papo, eu fui e agarrei, a mina dei um beijão, mano, na hora que eu fui dar um beijão, bateu o dente nessa força, dente com dente, mano, arranquei o molar da mina, tá ligado? O Cristo fez assim, falei... Mas aí eu cresci, né, cara, aí eu fiz 15 anos, acho que tinha 15 pra 16 anos, eu fui a primeira vez no puteiro, velho, lembro muito disso, foi eu, o meu irmão e o meu primo, e a gente era tudo, a gente com medo, pra caramba, tudo menor de idade, não sabia se ia poder entrar, eu falei, não, pega o telefone, vamos ligar lá antes, tá ligado? Aí, eu lembro disso, pra caramba, aí, na época que só tinha aquele telefone na sala, não tinha celular, tinha que esperar meus pais dormir pra ligar no puteiro, aí eu liguei lá, falei, moça, qual que é a idade? Ela falou, entre 23 e 35, eu falei, não dá pra gente entrar não, gente, mas era a idade das putas, tá ligado? Eu tava nervoso, só sei que no outro dia a gente foi pro puteiro, era muito triste, porque o puteiro, ele era em cima de uma padaria, umas putas fezendo a pão de queijo, horrível, eu não sabia se comia a puta, eu tomava um pingado, tá ligado? Era uma merda, aí, primeira vez que eu me potei, irmão, louco, você se sente um rei no bagulho, você tá sentado nas cadeiras, vem as minas desfilando, assim, falando, só que era só minas zoadas, falei, em cima da padóquia, só tinha uma que dava pra pegar, e todo mundo comeu a mesma mina, falei, 40 conto cada uma, 40, na época era uma puta grana, 40 conto de cada, a gente fechava uma garrafa de vodka no Cabral, mas enfim, a gente foi comer essa mina, só sei que foi, mano, sei lá, a molecada transando, foi legal, só que depois a gente foi conversar, eu tava com um bagulho na minha cabeça, falei, rapaziada, vocês repararam o bagulho dessa mina? Eu não sei como é que eu vou explicar, porque essa mina, ela tinha dois cu, mano, a gente pegou a mina com dois cu, 40 conto, só baratinho, dois cu, 40? Dois cu, que a mina, eu fico sem graça, por trás das congas, eu fico muito ruim, e tal, a mina ficou de quatro, aí tinha, né, tal, tinha um cu, e tinha um outro buraquinho em cima, falei, mano, a mina é bivolt, que a mina é bivolt, olha que mole, eu não sabia se eu enfiava o pau no 220, eu não sei o que é isso, era só isso, mano, bom, aproveitar que o tema é cachorro, pra já falar um bagulho que eu fico, eu dei um cachorrinho de presente pra minha mina, uma surpresa pra ela, aí eu dei o cachorrinho, velho, por que eu dei o cachorrinho pra minha mulher, porque eu tava pensando, porra, minha mulher, ela, quer vir fazer, eu vou embora, enfim, eu tava pensando, pô, a minha mulher, ela, ela tá conversando muito comigo, né, velho, eu preciso distrair essa mina, aí eu dei o cachorrinho pra ela, só que eu me fudi, puta, bichinho chato do caralho, mano, o bichinho se apegou a mim, velho, todo lugar que eu vou, quer ir junto, quer sair pra rua, quer sair comigo, tô vendo TV, já tá em cima, num cangote, cheio do saco, já o cachorro é de boa, só come e caga, é tranquilão, eu peguei aquele pang, manja o pang, aquele cachorro, aquele gordão, da cara amassado, o urdão, esbo... Pra quem não manja quem é o pang, Márcio, por favor, vem aqui, pra gente entender o melhor, vai a linguinha pra fora, parece um povinho, é isso que é o pang, mistura da Dilma com o Cerverol, sei lá, esse cachorro, ele solta uns toroços lá em casa, irmão, outro dia ele cagou colorido lá em casa, pô, meu cachorro caga napolitano, mano, olha que foda, ele tem três meizinhos, tá ligado, tá tomando as primeiras vacinas, ele foi a veterinária dar a vacina dele, aí a mina morreu de boa assim, ela falou, ó, antes de dar a vacina no cachorro, eu preciso medir a temperatura dele, eu falei, claro, pô, de boa, falou, faz um favor, segura o cachorro pra mim, eu falei, claro, aí eu inocentão, peguei as patinhas do cachorro, e fiz isso aqui, aí ela foi lá, enfiou o termômetro no cu do cachorro, eu falei, moça, o que você tá fazendo com o meu cão? falou, não, senhor, que é assim que se mede a temperatura do pug, eu falei, agora entendi, porque ele tem o olho esbugarado, que merda, pra quem não sabe, o pug, aquele cachorro que tem a cara amassada, sabe, o focinho achatado, a respiração dele é mó bosta, ele fica a respiração assim, ele respira assim, todo fodido, ele aprendeu aquele truque de pegar o osso, aí ele pega e volta, ele vai mó empolgadão, quando volta, mano do céu, parece que vai morrer a porra do, parece o Perry que se pôde amarrar o tênis, tá ligado? dá vontade de dar um cavaco pra ele, falar, toca um exalto aí pra nós, esse cachorro aí, mas é da hora, outro dia o cachorro ficou de pau duro, acredita? três meizinhos de pau duro, meu filho, puxou o pai, minha mina odiou, porque ele tava no colo dela, ela falou, nossa, ele não pode fazer isso, eu sou a mãe dele, eu falei, calma amor, relaxa, ele tá te conhecendo agora, ficou feliz de te ver, daqui um tempo ele não vai mais ficar de pau duro por sua causa, você tem certeza? eu falei, com o fim de... supermercado eu entendo, porque eu sou casado e pai, tentando emplacar o meu novo bordão aí, pra você, mas eu fico puto com o supermercado que tira a sacolinha, eu odeio esse boi, por que tirar a sacolinha? tem um monte de utilidade a sacolinha, pode fazer uma rabiola, pode usar um saquinho de lixo, você pode até, de repente, você vai no motel, você esquece camisinha, aí você virou pro lado, encapa e foda-se, mano, se engravidar, põe o nome do filho de Carrefour, olha o que for, tá bom, né? eu tenho alguns traumas de supermercado, porque, na verdade, eu nunca fui em supermercado, porque o meu pai, ele também era meio mão de vaca, meio assim, sabe? a grana vinha sofrido, então, meu pai obrigava a ir no supermercado o dia, pra quem não sabe o que é o mercado o dia, é tipo o mundo invertido dos supermercados, assim, só gente horrível trampar lá, né, mano? é aquelas pessoas que não passaram no teste do Bob, se foi pro mercado o dia, ou é tanta gente feia lá no dia, que a primeira vez que eu fui, eu fui passar no caixa, a mina virou pra mim e falou, e aí, veio deixar currículo? e o dia tem um problema, que é muito pobre raiz o mercado o dia, né, que o mercado o dia tem os produtos dias, né, o slogan dos caras já é o mercado da economia, não vem coisa boa, tipo, é arroz do dia, feijão do dia, pô, lembro que eu era criança, falei com meu pai, o pai, posso pegar uma passatempo? ele falou, não, outro dia, a piada, o Afonso me soprou agora na orelha ali, ele falou, faz que vai funcionar, fala a sua versão da piada, vai, não, a minha versão era falar, vou lá comprar uma passatempo, aí meu pai falava, não, pega uma bolachinha a dia, que é a melhor, eu falei, como assim, pai, eu peguei a dia, eu mordi, o bagulho parecia, aí eu não tinha, eu tentar improvisar alguma coisa, aí ele falou, aí eu não tenho final, me dá o final, aí eu tenho o final, aí ele reclama, por isso que é cansado, não, vem aqui, eu devia pedir para o meu amigo de verdade, ó, que é meu amigo mesmo, é Thiago Ventura, olha a piada que ele vai dar, que é bem melhor esse final, tenho certeza, achei que você queria dar uma piada, o mercado do dia é tão ruim, que não tem nem salsicha, aí ó, dá um pouquinho, mas o que tem a ver com a bolacha, vai, conta nesse ritmo, sai, vai, anota suas piadas aí, me deixa em paz, eu tô pra caralho, devia trabalhar no dia, com esse coque de bosta aí também, essa merda de cabelo, o dia é tão zoado, que as minas não andam de patins, andam de canhão de rolimã, entendeu, essa é essa agora, trouxa mais, num bagulho assim, que me irrita, eu sempre pensei muito nisso, que tem muito tipo de feijão, e sempre me incomodou no mercado, sabe, tinha todo tipo de feijão, feijão o simples, feijão carioca, eu sempre tive essa dúvida, como que será que é o feijão carioca, você põe no prato, ele vai lá, rouba o arroz, tá ligado, eu vi que mudou muito, essa parada de ter sonho na vida, objetivo, por exemplo, na minha época, de criança, meu sonho era ser jogador de futebol, aí o máximo que eu consegui foi levar a bola pro resto da vida, eu virei comediante, olha que bosta, a garotada de hoje mudou, o sonho da garotada hoje é ser youtuber, mas no máximo vão ser uber, tá ligado assim? é o trampo de lei, pra todo mundo é ser uber agora, tem pessoas que viajam em sonho, tipo meu avô, meu avô falou assim, meu sonho é fazer faculdade, meu avô, meio tarde, o máximo que o senhor consegue é uma supletiva aí e tal, faculdade não dá mais, eu vi uma pesquisa na internet falando que os animais sonham, cientistas comprovaram isso, que animais sonham, falei, como é que eles sabem, tem um cachorro em casa, nunca me contou porra nenhuma, e outro cachorro, tem um pug, vai sonhar com o que, sei lá, que é meu dono, vamos levar esse gordão pra passear, agora que ele vai ver, que é bom pra tosse, animal sonhar, eu não acredito, acredito que animal toma banho, os caralho, mas sonhar, tipo um rato tomando banho, que nojo do caralho, vocês não odeiam quando você tá com um sonho foda, um sonho muito legal, aí você acorda na melhor parte, aí você tenta voltar, dormir pra voltar pro sonho, mas não dá, cara, aconteceu comigo isso aí, cara, eu tava com a minha mina, mano, tava muito legal, a gente tava naquele momento, fora, suadão os dois, eu lembro que ela me pegava assim, pela cabeça, e falava no meu ouvido, eu quero divórcio, aí eu acordei, e falei, não, volta, pelo amor de Deus, volta, volta, caralho, e por último, eu queria contar pra vocês, o maior sonho que eu tenho na minha vida, meu grande sonho, eu vou revelar em público, pra vocês que estão aqui, pra todo mundo que tá vendo na internet, a coisa que eu mais desejo nessa vida, que é que o senhor Afonso Padilha, pague o nosso cachê do show de Curitiba, Caloteiro do caralho, Caloteiro, filha da puta, faz três meses, ele não pagou, Afonso Picaretadilha, que vai mudar o nome, três meses, só por causa disso, não vou pagar mais, usando o cara, e aí Afonso, e o cachê, vou pro Japão, depois a gente conversa, e o cachê, tô no Japão, tomar no cu com esse Japão, eu tenho medo dessa estrelinha também, viu, Marcio, eu tenho medo dele cair, um dia se machucar, e eu não tava pra dar risada, ou eu fui puxar na minha memória, se eu tinha medo de alguma coisa, eu fui percebendo que eu não tenho medo de muita coisa não, não tenho medo, a única coisa que eu tenho medo, eu tenho medo de passar na Cracolândia sozinho, vocês não tem, mano, na boa, quem não tem medo de passar na Cracolândia sozinho, que atire a primeira pedra, vamos falar a verdade, aí eu tava tentando lembrar algumas coisas, eu lembrei que o meu irmão, o teu irmão mais novo, o Vinícius, quando ele, ele era bem pequeno, assim, criancinha, ele tinha muito medo, as pessoas têm uns medos estranhos, né, ele tinha medo do Enéas, lembra do Enéas? eu falei, aí eu lembrei disso, o meu irmão, ele viu o Enéas na TV, começava a chorar, e o meu pai chamava a minha mãe, olha isso, eu falei, mas por que será que ele tinha medo do Enéas? eu fui puxar no YouTube, eu achei porque o Enéas dava muito medo, lembra, na chamada, no horário político, era assim, apareceu o Enéas assim, aí ele falava, vamos botar a bomba atômica, explodir os Estados Unidos, meu nome é Enéas, 56, 56, eu falava, como é que você não vai ter medo de um maluco desse, cara? aí o meu irmão chamava, a minha mãe, a minha mãe, aí minha mãe usou isso pra vida inteira, tá ligado? o irmão não queria comer a salada, ela falava, tan, 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 nan, nan, neném, que o Enéas vem pegar, velho, ele é assustador, mas você reparar no horário, o livro dele é sempre 30 segundos, porque esse maluco é louco, quer construir a bomba atômica, dá um minuto pra esse maluco, ele acaba com o planeta, por causa da medo isso também, mas aí, agora eu tô com medo recente ainda, porque não sei se muita gente sabe, quem não sabe, minha mulher tá grávida, então eu tenho muito medo de não ser, mentira, não sei, muito medo, não, para, tenho muito medo, de não estar pronto pra ser pai, me preocupo pra caramba, será que eu vou saber dar um conselho pra minha filha, vou saber educar, vou ter condições financeiras de dar uma vida boa pra ela, tenho muito medo, só que é impressionante a gravidez, porque tem um momento mágico, que passa todo o seu medo, quando acontece com a sua mulher, é a primeira vez esse momento, você esquece de todos os problemas, você fala, ainda bem que ela vai ter um filho, vai ser uma benção, é do caralho, e esse momento é quando, pela primeira vez, a sua mulher, pega a fila preferencial, você fala, porra, por que não pensei nisso antes, caralho, 18 anos, 28 anos me fudei, na porra da fila do Bradesco, agora entendi, porque o Catra tem 32 filhos, faz todo o sentido, não, já vamos programar outro, eu tava no mercado, tá ligado, aí minha amiga, ela tava com um mês e meio, não, é grávida, já era, tem que ter regra, vai pegar a porra da fila, e já era, não, mas nem aparece a barriga, eu falei, pega a fila, aí ela foi pra fila, chegou uma véia atrás da gente, a véia sabe que você tá errado, ela dá umas indiretas, eu falei, essa aqui é a preferencial? foi, é, e ela tá grávida, cala sua boca, porra, pegou o metrô, tinha um maluco sem a perna, sentado, levanta aí, aleijado, que ela tá grávida, caralho, eu preciso parar com essa mania de ser casado, não, mas na verdade, as pessoas poderiam parar com essa mania de todo mundo, tem muita gente que acha que as pessoas deveriam dar armada, legalizar o valor do porte de armas, o próprio Gustavo Lima, não sei se vocês viram, ele fez um vídeo atirando com as bazucas, aí depois ele falou, não, aqui eu tenho que ter arma, você tem que ter arma, todo mundo tem que ter arma, é um direito nosso, e eu vou votar no Bolsonaro também, aí eu vi tudo isso, falei, tá bom, só não canta, tem que parar com essa sua mania de cantar, caralho, atire quem você quiser, só não abre a boca pra cantar, não, porque ele falou, não, que eu tenho que ter arma pra minha segurança, do que, cara, se é o Gustavo Lima, não, para o Escobar, não, segurança, olha os ideais desse maluco, caralho, Gustavo Lima, porque ele não parou pra pensar nos prós e contras de você ter uma arma, porque se a partir do momento que legaliza, todo mundo pode ter arma, todo mundo vai ter arma, aí as pessoas vão começar a ir armada no show dele, e no primeiro tche-tche-rere-tche-tche, adeus Gustavo Lima, a pior mania do ser humano é a mania de matar, caralho, esse é o grande problema da mania, matar, não precisava chegar nesse ponto, esse foi o grande erro do goleiro Bruno, quem nunca pensou em jogar a mulher com os cachorros, o erro é que ele executou o plano, não precisava disso, aí eu fiquei pensando pra caralho esse tema sobre mania, até comentei com a minha mulher, falei, a fila de hoje é mania, você acha que é legal falar essa mania aí que eu tenho de ficar tropeçando em todo lugar que eu vou, eu tropeço, eu falei, isso aí não é mania, isso aí é burrice, mas você não tropeça, o reto não, mas caralho, minha mina tem uma mania horrível, minha mulher tem a pior mania de todas, vai no seu ritmo aí de boa, vai usar da boa, é o Luan Santana que veio e falou, João, imagina o Luan Santana com arma, mira malto na frente, acerta o joelho do empreendado, ah lá o bote, não era isso que eu queria falar, eu queria falar da minha mulher, a mania horrível que ela tem que é de falar, e ela não perde, sabendo que a mulher tem essa mania de falar pra tretar com o homem, esse é o objetivo da mulher, não, desculpa, que vocês fazem umas perguntas, que claramente espera treta, não, esses dias minha mina falou, Di, deixa eu perguntar uma coisa, eu tô gorda? falei, claro que não, você emagreceu, falei, então antes eu tava gorda, eu falei, tava, agora que você tá grávida de oito meses, deu uma afinada aí, tá topo, minha mina fica brava comigo, porque ela falou assim, você precisa parar com essa mania, toda vez que você vai falar de mim, você me imita com a voz do demônio, na verdade ela não falou isso, ela falou, você tem que parar com essa mania, deixa eu me botar com a voz do demônio, eu não vou falar de televisão, somente no Brasil, não vou falar do Silvio Santos, que é o cara mais pica da TV, que tá completamente retardado, o maluco até hoje acha que o Dudu Camargo é hétero, olha o Silvio Santos, esses dias no programa dele, ele levou o Temer pra dar uma entrevista, o Temer, me lembrou muito daquele filme, entrevista com um vampiro, que aí o Temer chamou, olha que doido, chamou o Silvio Santos pra ser garoto, propaganda da reforma da previdência, olha, a gente vai parar, imagina o Silvio Santos fazendo propaganda da reforma da presidência, ele vai falar sobre, e do nada aparece o logo da Jequitia, sumiu, outro bagulho, o Big Brother, cara, como é que não acaba essa porra, mano, todo ano tem Big Brother, e esse ano tá bizarro, né, mano, pô, tem um cara, o pai pegando a filha lá dentro, mano, não, o Gugu, viu, exagerou, muito sensacionalista, não pode, não, tá escroto, mano, o cara beijou a filha, vocês viram isso? beijou a filha, tinha que trocar o Thiago Leifert pelo Zé Maier, tá ligado, pra apresentar o bagulho, o próximo paredão vai ser no sofá do Wolf Maier, tá ligado, teve uma mina lá, que eu não sei o nome, porque eu não assisto esse problema, desculpa, não vou saber o nome da mina, mas tem isso, vocês estão ligados, vocês assistem, vocês estão ligados, tem isso, uma mina que conversa com o cu dela, vocês viram isso, mano, parece que o cara queria comer o toba dela, aí ela, antes de decidir se ia dar ou não, ela virou assim, começou a conversar com o cu dela, falou, e aí, será que a gente dá? tá na TV, aqui não tem KY, vai no seco, o que você acha? aí eu parei pra pensar, porra, eu tô há oito anos tentando com a minha mulher, só tava perguntando pra pessoa errada, olha que eu me socorro, na hora, peguei o telefone, liguei pra minha amiga, falei, ô, precisa conversar, ela falou, o que você quer falar comigo, com você, não, passa pro cu aí, tem um assunto sério pra tratar, cara, teve outra parada que rolou aí, mano, o Faustão, não sei se vocês viram esses dias aí, o Faustão deu um pitinho na TV, que ele ficou oculto, porque a Fernanda Torres, estava falando sobre os problemas no Rio de Janeiro, lá, legal pra caramba o discurso, aí o Faustão ficou oculto também, começou fazendo um discurso legalzão, claramente o cara desabafando, ele tava putaço assim, falando um monte de bagulho, putaço da vida, tá ligado, falou que é um absurdo, a partir de agora eu nunca mais canto essa porra, dessa música de abertura aqui da Globo, tipo, ele falou um bagulho foda, eu fiquei pensando, porra, eu queria consolar o Faustão, queria chegar nele e falar, mano, levanta a cabeça, princesa, não deixa a coroa, tá aí, eu esqueci de uma piada que essa mina aí do BBB, vou fazer agora, essa mina do BBB, essa mina que conversa com o cu, ela falou também que era uma bruxa, olha onde tá a programação da TV brasileira, olha isso, a noite na Globo, uma bruxa conversa com o cu, e de manhã, outra bruxa fala com o papagaio, a noite vai para lá, muito obrigado, o tema é putaria, agora veio o casado, vocês devem estar pensando, não faz sentido agora, eu sei que tá todo mundo esperando, a gente vai falar que não faz putaria, porque é casado, e blá blá blá, as piadinhas de casada de sempre, não sei o que é de casado, já encheu o saco, e é isso mesmo, só que dessa vez, eu não vou fazer as piadas, eu vou mostrar para vocês, como é a minha vida, e vocês vão entender, eu vou mostrar uma conversa, do dia que eu tentei fazer, eu fui fazer um show em Curitiba, eu tentei fazer um sexo por internet, com a minha mulher, eu prometo, eu não vou fazer nenhuma piada, vocês vão entender tudo que eu passo, vou mostrar a conversa, vamos lá, cheguei no hotel, mandei uma mensagem para ela, e aí, só para te avisar, cheguei em Curitiba, já estou aqui no hotel, mas tem logo uma banheirona, aqui no quarto, vamos logo, tomar uma duchinha, aqui na banheira, dar uma relaxada, para falar a verdade, eu cheguei todo excitadão, velho, fica suado, não tem ninguém aqui não, é que eu, estava pensando em você, acho que eu vou bater uma punhetona aqui, manda um nudizinho para mim, só para eu dar uma brincada aqui, dar aquela excitadona, que só você sabe, manda, vai, manda para mim um nudizinho, manda, e aí ela respondeu isso aqui, aí Diego, fala sério, né meu, nude, o cachorro cagou a casa toda aqui, agora tem que andar, fazer jantos, ficar com essas coisas, assim, só que nessa hora, a banheira já estava cheia, e eu estava lá dentro, aí eu falei, vou tentar mais um pouco, né, amor, para, não sei se tem que fazer os bagulhos aí, mas relaxa um pouquinho, se diverte também, cara, nossa, estou excitadão aqui, pô, estou sozinho, mano, me ajuda, cara, prefere o que, peça para outra pessoa, vai, dá uma moral aí, só para eu dar uma brincada aqui, nossa senhora, pau duraço aqui, velho, vou mandar uma foto para você, vai, manda um nudiz para mim, vai, eu vou ligar para você, fazer a chamada de vídeo, então, vai, amor, te pedindo, com carinho, aquele jeitinho, você está ligada, você tentou seduzir ela, eu pensei, você está ligada, para dar uma seduzida, aí ela respondeu, por final, isso aqui, ah, tá bom, vou ver, deixa eu te falar, você já apagou a net? Então, aprendemos nessa fila, que Deus era botânico, foi só isso que eu entendi, nessa fila, enfim, vamos falar sobre adulto, a gente percebe, a gente descobre, que está ficando adulto, quando tem que, pela primeira vez, trocar um chuveiro, cara, e aconteceu comigo, essa semana, queimou um chuveiro, minha mina gritando lá, queimou o chuveiro, eu falei, relaxa, você tem um adulto em casa, peguei minha caixa de ferramentas, porque um adulto, tem a caixa de ferramentas, peguei a caixa, botei no chão, olhei para o chuveiro, tirei o celular, liguei para o meu pai, falei, pai, você pode trocar o chuveiro aqui em casa? Porque eu não estava conseguindo, nem abrir a caixa de ferramentas, tentar, minha mina puto, falou, pega a chave de fenda e puxa, eu falei, como se está dentro da caixa? Não sei fazer, mas claramente aqui desse grupo, pô, eu sou mais adulto, vocês já devem ter percebido, né? Não, um dá uma estrelinha do nada, ninguém sabe o motivo até hoje, o Afonso, outro dia liguei para ele, não atendeu o telefone, aí ele me retornou, falou, foi mal, estava batendo um punhetão, estava batendo um punhetão, mas era um punhetão, top, 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 é uma banda de infantil que está do meu lado, tipo, e agora eu vou ser pai, então eu amadureci, minha cabeça mudou, antes eu não ligava para porra nenhuma, tipo, eu comia para caralho, queria engordar e foda-se assim, só que aí a mina falava, nossa, fica comendo essas pizzas aí, qualquer hora vai dar um infarto e você vai morrer, falei, foda-se, pelo menos você não vai estar lá, só que agora eu vou ser pai, então eu não quero morrer mais, eu não quero mais morrer, eu quero ser presente na vida da minha filha, então, mano, comecei a fazer dieta, olha que merda, fazendo dieta, não, olha o caralho, é horrível isso, pô, estou mó esforçado, chego aqui no camarim, tem um monte de bagulho, pizza, batata recheada, tem churros, churros, na hora que eu peguei o churros na mão, falei, velho, será que minha filha vale tanto a pena assim? Não, que na boa, nem conheço essa mina ainda aí, não vai, às vezes estou me esforçando pra caramba, essa mina cresce, vira Suzane e vou Richtofen, adiantou de nada, essa dieta aí, mas na verdade, assim, eu estava pensando, dos três, acho que o mais maduro, o mais adulto é o Ventura, porque ele deu um puta conselho, assim, quando eu contei pra ele que ia ser pai, a primeira pessoa que eu liguei foi o Ventura, falei, ó, minha mina está grávida, eu vou ser pai, ele falou, caralho, velho, e eu disse pra você gozar na cara, ontem nasceu minha filha, senhora, e ela já é do meu tamanho, pô, mal feliz, nasceu minha filha, não tem nada a ver com saudade, eu queria falar, não tem como não falar, está muito na minha cabeça, tudo assim, vai ser Alice, vai ser não, é Alice o nome dela, minha mina que escolheu esse nome, ela falou, não, que Alice é legal, que Alice significa força, falei, põe Graciane Barbosa, então, cara, mais força que isso é impossível, a mina é o Transformers do Rambo, já viram aquela pô, come o belo e os caralho, vocês estão pensando, pô, o que tem a ver com saudade, porque eu já estou com uma puta saudade de dormir, tá foda ou tal, chegando no teatro, tinha um mendigo na rua dormindo, eu falei, que inveja desse cara, ele tem uma vida muito boa, não durmo mais, não sei nem o que eu estou falando aqui pra vocês, eu estou muito, juro, eu estou mais chapado que essa véia aqui, que vem do mar, desculpa, eu estou com sono, foi mal, meu bordão agora não é mais, eu sou casado, eu estou com sono, cara, estou com muito sono, pô, estava nessa madrugada, falei, vamos tentar fazer um esquema para a gente conseguir dormir, vou ficar com a Alice um pouco, aí você vai e dorme, quanto tempo você precisar, eu faço ela chorar, eu fico com ela, põe para dormir, você se concentra em dormir, aí quando você acordar, você fica com ela, eu durmo quanto tempo eu precisar, demorou? Morou? Morou? Olha lá, tá saudade, eu não durmo mais, que vida difícil do caralho, mas eu vou tirar o chapéu para vocês, mulheres, que realmente vocês são muito mais fortes que nós, de verdade, mulher é incrível, porque, sério, não é fácil, depois do bodico, parir sem dormir, tem que dar a teta, a cada três horas, e a pessoa vai chupando até ficar em carne viva, você fala, pô, agora vai parar, não, tem que dar outra, porque precisa da teta, e fora tudo isso, minha mina ainda precisa amamentar a nossa filha, olha que treta que é isso, mano. eu nunca tinha rachado uma teta antes na minha vida, todo mundo, eu falei, filhona, ataca a esquerda que eu vou pela direita aqui, é isso, mano, mas enfim, eu queria, porque eu passei muito tempo assim da minha vida, eu não sei se vocês já perceberam, às vezes eu fico falando um pouco mal da minha mina, e eu queria deixar, porque minha mina, ela tem uma reclamação que ela sempre faz, até hoje, desde quando a gente está junto, que eu tenho essa aliança com ela, e não tem nada gravado, eu falei, você nunca gravou meu nome, por que você não grava o meu nome na sua aliança, que eu vou gravar o seu na minha, eu falei, por que você tem Alzheimer, caralho, você vai esquecer, relaxa, eu te lembro, mas depois de refletir, depois de ficar com você ontem, eu queria até falar para ela, aqui para o Brasil inteiro, assistir, Fê, eu não preciso gravar o seu nome na minha aliança, porque já gravou aqui no meu coração, você deu o melhor presente da minha vida, que é a Alissa, então, te amo, muito obrigado, valeu, senhoras e senhores, nós somos um dos quatro amigos e eu preciso ir dormir, ai, música, eu não vou falar de música, eu estou com muito sono, puta que eu pariu, mas minha filha não dormiu ainda, cara, eu não sei o que fazer, eu preciso muito dormir, eu não sei mais o que fazer para ela dormir, minha mina tentou cantar música para ver se ela dormia, a mina não dorme, por nada, você vai mandar o uísque para ver se dorme, sabe, você é louco, dá o uísque, funciona com o Marcio, daí vai funcionar com o bebê, também, mas aí eu descobri o que tem que fazer para minha filha dormir, que é cantar uma música de nina, olha que fofo, ela só queria isso, ouvir o pai dela cantar no ouvido dela, só que não é as músicas padrão, tipo, nananenem, sabe, cuca vem pegar, não, porque ela não se assusta, porque o segredo é esse, assustar a criança, que é meio que um desmaio seguindo de dormida, assim, tá ligado, que eu pego minha filha no colo, e eu falo, nananenem, que o Nardone vem pegar, papai foi para o stand-up, e a janela já está aberta, não rima, mas a melodia que é boa, entendeu, eu adoro, o que eu fiquei pensando aqui, acho que o dia que a, desculpa se alguém vai ficar ofendido agora, mas, porque o tema é música, eu falei, porra, vou falar de funk, olha, não é música, é funk, desculpa, eu odeio funk, vocês podem curtir, mas para mim é uma merda, funk, na boa mesmo, eu acho, vai ser o pior dia da minha vida, não vai ser quando a minha filha falar assim, pai, eu estou grávida, vai ser, pai, eu estou ouvindo funk, vai ser horrível, se bem que no dia que ela falar essa frase, pai, eu estou ouvindo funk, daqui a um tempo eu vou ouvir, né, pai, eu estou grávida, tá próximo as duas coisas, que é zoado, as músicas de funk, eu não conheço muito, mas cada hora vem uma modinha, tipo, tinha aquele surubinha de leve, odeia essa porra aí, não, a última vez que eu tentei fazer uma surubinha de leve, minha mina mandou eu pagar a net, aí tem aquela outra mina também, eu nunca lembro o nome, que tem uma tetona lá, como é que é o nome da, a Jojo, não é, Jojo Toddynho, Toddynho, parece um chope da Abramo, o bagulho, a mina parece um freezer da Coca-Cola, vai falar, já viram o tamanho, parece um condomínio, a porra da Jojo Toddynho, pô, o Lula viu a Jojo Toddynho, falou, esse tripex não é meu não, companheiro, é muito grande, essa imitação do Lula foi top, mas aí tem uma outra desgraça, eu não vou só ficar criticando o funk, porque tem uma outra cantora e uma moça, chamada Vanessa Camargo, não sei se vocês conhecem, que ela lançou um novo hit, que é da Mulher Gato, não sei se vocês já ouviram essa música, para quem não ouviu, eu vou ler agora a letra, porque eu me recuso a cantar e decorar um bagulho desse, graças a Deus, a música é mais ou menos assim, não dá para aguentar, estou louca para dar um beijo na sua boca, me joga para cima, que eu caio de quatro, eu sou sua mulher gata, chama a gata para dançar, leitinho quente quer tomar, o Rafinha Bastos ouviu, ficou de pau duro na hora, só faltou um bebezinho agora aqui, Motel, é claro que eu não vou num motel, se for para gastar 150 reais para transar, eu vou levar minha mulher, isso é louco, eu não gosto de motel, porque o motel te obriga a fazer coisas, que você não está preparado para fazer, tipo, dar a segunda, tá ligado? Já aconteceu de você ter mal vontade de pegar uma mina, aquela mina que era muito gostosa, você falou, um dia que eu pegar essa mina, eu vou levar no motel, eu vou arrebentar essa mina, aí você conseguiu por um milagre, assim, de Deus, você pegou essa mina, você arrastou para o motel, você chegou no motel, falou, e aí, quanto? Per noite, certeza, per noite, essa mina, per noite, aí passou 10 minutos, você gozou, foi 11 horas e 50 minutos, de puro constrangimento, foi uma merda, né? A última vez que eu fui no motel, eu fui com a minha mulher, claro, não vou falar que não foi com ela, agora foi com ela mesmo, é engraçado que a mulher, ela entra no motel, a primeira coisa que a mulher faz, ela quer ir para o banheiro, se arrumar, tomar um banho, o homem não, o homem senta na cama e foda-se, e põe no pornô, e o pornô lá no motel, sempre passa uns negão arregaçando, né, mano? A última vez que eu fui, tinha um negão, juro para vocês, ele comia a mina de ponta cabeça, plantando bananeira, eu olhava aquilo e falava, eu vou fazer agora, já fui na cama, falei, morre aqui, preciso te mostrar um bagulho, ela apareceu, falou, o que foi? Travou minhas costas, ajuda aqui, travou, caralho, não consigo, acho engraçado, vai no seu ritmo, tem pressa, acho engraçado, tem uns nomes já, que é muito engraçado, e os slogans dos motéis, é muito da hora, tem um aqui, que é o motel da mama, nada melhor que uma comidinha caseira, tem outro aqui, motel leilão, dole uma, dole duas, tem um motel que chama Solove, Solove, por que será que é isso, mano? Será que, sei lá, o cara foi comer uma mina, a buceta estava fedidona, e o cara... Essa piada foi o Afonso Padilha que me deu, senhoras e senhores, palmas pro Afonso, ele que... Obrigado. Tem outro motel que é o motel Acapulco, que a última pessoa que eu quero pensar é o Chaves, cara, imagina, você fala, aí ela vai chupar minha rola, e vai chupar meu pau, e zaz, e, 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 zaz. Imagina. Ele até pegar um gancho que o Afonso falou do lance da Rússia, que tem preconceito pra caralho, vocês viram o que rolou com o Rob Williams lá, que fez a abertura, o cantor, pra quem não sabe, o Rob Williams é gay e tal, e na Rússia é proibido falar qualquer coisa, mensurar, fazer apologia, qualquer comentário sobre sexo com a mesma pessoa, olha que absurdo, no pleno 2018 é assim lá, tá vendo? Aí o Rob Williams foi muito foda, cara, ele foi incrível, porque ele fez o show dele lá, a abertura da Copa, depois ele virou na câmera, assim, o principal, o mundo inteiro vendo, e virou assim pro presidente da Rússia, e fez isso aqui, Muito foda o protesto, só que achei meio nada a ver, né? Porque ele é gay, cara. Queria causar, tinha que ter sacado uma roda, cara. Aí o presidente da Rússia ia ficar Putin da vida. A piada eu não precisava fazer, mas a Copa do Mundo só tenta dar trocadilho pra nós, é foda, vem muito trocadilho. Sabe como que chama buceta em russo? Chavasca. Eu vi o jogo da Croácia, hoje tava o Rakitic, Modric, Kovacic, sabe como é o nome do jogador preferido, o croata dos caminhoneiros? O Ribit. Só vem o bagulho, vem muito trocadilho, não tem o que fazer, o bagulho vem quicando na frente. Mas enfim, tem muita coisa rolando na Copa, eu vi que aí o técnico da Alemanha, a segunda vez que ele faz isso, ele proíbe que os jogadores façam sexo durante a Copa, quem ele acha que é minha mulher, se foderam. Porque eu tô, como eu já disse no começo do show, eu tô na quarentena, né? Nossa Senhora. E fico imaginando que os alemães estão sofrendo pra caralho. Por isso que quando pegam o Brasil, eles fodem de set mesmo, porque esse cara tá excitadão, mano. Eu tô nessa fase, outro dia botei na Globo, tava na Maria Braga, quase bati uma punheta pra aquela velha. Juro, mano. Falei, nossa, faz mais bolo, tesão do caralho. Desculpa, é, quarentena, deixa eu te dar. Mas eu queria falar um bagulho e dar o braço a torcer, porque eu sou santista, então eu sempre odiei muito qualquer coisa que é relacionada ao Corinthians. Sem gritaria, não, não entra nessa não, mas eu... Vou dar o braço a torcer, queria até pedir uma salva de palmas pra esse cara que é muito foda, aprendi a gostar, que é o Tite, senhora do Senhor. Realmente ele recuperou a seleção. É um outro Brasil agora que o Tite, impressionante, não perde mais, cara. E o foda é que ele nem convocou o cara mais foda da época dele de Corinthians, né? Que é o juiz, que imagina, se tem juiz, aí o Brasil vem. Foi legal essa Copa, tem muita coisa boa rolando, tem as coisas erradas que eu acho pra caralho, tipo, você viu a camiseta da seleção, 450 reais. Falei, não, irmão, desculpa, não tem condições. Imagina, o cara tá na loja, veio 450 contra a camisa da seleção, eu falo, mano, será que eu compro essa camisa ou bota um litro de gasolina no meu carro? Tomar no Google, uma seleção que tomou sete na última Copa, vai se fuder, não vale, tinha que vender no Habibs essa porra aí, mano. Dá em dobra a camiseta, compra do Neymar, ganha do Tyson, o Tyson tá na Copa, mano. E uma última coisa que eu vi que eu queria falar, um absurdo também, que o Lula, vocês viram isso, foi convidado pra comentar os jogos da Copa da prisão. E não é piada, é verdade, tem isso, é um absurdo, onde o Brasil vai parar, né, cara? Porque não faz sentido o Lula comentar o jogo da Copa, porque, mano, um corintiano, analfabeto, que só fala bosta quando o jogo tá rolando, já existe, é o neto. Eu queria falar um bagulho que rolou quando eu tava na maternidade, o nome já diz maternidade, né, então, na minha cabeça, a maioria das mulheres que tão lá, tão grávida, então, tava no corredor uma moça com a barriga tão bonita, eu não me aguentei, tava naquele, época de ser pai, tudo tava, tava sensível, essa é a verdade, eu falei, e aí moça, tudo bem? Nossa, olha que barriguinha, quantos meses você tá? Na hora eu percebi que falei bosta, aí do nada, eu consegui improvisar uma situação pra você sair dessa merda, então, fica o conselho, caso você caia nessa um dia, eu falei, ei moça, eu consegui ver se você tá lá, do que? Eu falei, da dieta, mano, olha o filho, e passa o seu nutricionista, vamos lá, caralho, eu pensei essa piada agora nas filas, não acredito? Juro! Sozinho, ninguém falou nada, eu pensei que isso, você é um chefe, não tá no meu celular essa piada, eu que te dei essa piada, Diego, ele falou, fala que tá de dieta e dá uma estrelinha depois, eu falei, não faz sentido, enfim, outro bagulho que rolou também na maternidade também, minha filha nasceu, tava no berçário, com um monte de criança no berçário, emocionado pra caralho, isso é o lado ruim de ser, entre aspas, um pouco conhecido, sabe, eu tava assim, mal emocionado, não queria ver ninguém, só olhar minha filha ali, juro, tava chorando muito, meu olho chadassa, chorando pra caralho, veio um maluco, falou, você é o de Lopes, né? e tava com o celular na mão, falei, cara, sua filha nasceu, finalmente, que ele viu as piadas, que eu já falei, nasceu, cara, cadê, qual que é ela? Aquela menina ali, falou, tem um monte de bebê, aquela ali, tá vendo aquele moleque, feio do lado ali? Aquele orelhudão, assim, parece que o Dungo cruzou com o Chimbinha e nasceu aquele moleque ali, a minha filha tá do lado daquela orelha ali, aí eu fiquei sem, eu falei, então, você quer tirar uma foto comigo? Eu falei, não, eu vim tirar a foto do meu filho, pra mostrar pro amigo meu, falei, qual que é o seu filho? Eu falei, é o Chimbinha ali, Falei, pô, tá magrão, hein, essa dieta aí? Pra mim, a melhor parte de toda essa treta aí foi que a reação do Márcio, era a melhor coisa que tinha, que o Márcio, ele tava puto pra caralho, pra ver, fica, aí uma hora, ele foi reclamar com o funcionário, ele ficou, aí o funcionário fez assim pra ele, parece o Alma Negra do Chapolin, tá ligado? Aquele vilão, e o Márcio Chapolin, parecia pequenininho assim, cara, foi a melhor cena que eu vi na minha vida, me diverti muito, porque, pra quem não sabe, a Avionca, o slogan delas é, quem ama voa, faz todo sentido, porque eu odeio eles, e fiquei em solo mesmo, né, bosta de slogan, mas, tem um ponto importante dessa história, que é preciso ser dita, porque eu vou contar a minha visão, de tudo que aconteceu, porque o Ventura não falou, eu e o Afonso, já estávamos dentro do avião, eu entrei antes, porque, porra, eu sou pai, minha filha não dormiu a noite inteira, nossa, cagou pra caralho, eu tava cansado, falei pros caras, mano, já vou entrar, que eu preciso dormir, então, sentei lá, já entrei rapidão, e chegou o Afonso também, pegou o nosso, primeiro que eu já fiquei puto, que a gente não pôde sentar no lugar, que a gente comprou, falei, não, que agora não é assento livre, falei, pô, mudaram do nada, assim, falei, foda-se, tô com sono, peguei o primeiro canto, fiquei dormindo, botei a música aqui, de boa, vindo o Tardezinha, pô, bom pra caralho, esse aí, Tardezinha 2, o 2 é bom pra caralho, aqui de boa, aí do nada, eu só vejo o Afonso, indo na direção da aeromoça, e falando com a mina, blá, blá, eu aqui olhando meio com sono, típico Afonso Padilha, em pleno voo, quer dar em cima da aeromoça, tarado do caralho, aí ele saiu, voltou, do nada, passou uns minutinhos, ele voltou de novo, ficou falando com a mina, falei, esse Afonso é um tarado, eu fiquei, falei, volta aqui, ô idiota, tá dando em cima da mina, aqui no avião, você é doente, cara, vai se tratar, mano, isso aí é doença, cara, você é louco de a gente estar sem lugar, falei, eu sei, mas vai no motel, marca um outro, aqui não é um ambiente para isso, cara, falou, você não entendeu, cadê os outros moleques, você viu onde eles estão, quem? falou, o Venturi e o Marcio, sei lá, o que está acontecendo? falou, não deixaram os moleques entrar, porque não tem mais lugar no voo, falei, eita porra, e agora, tem seis mil pessoas em Brasília esperando, para fazer um show, um cachezinho bom naquilo, três mil e um, não tem mais, ou Afonso, não precisa ser nenhum Oswald de Souza, para saber que vai dar muito mais grana, se for em dois, do que em quatro, aí ele falou, ah, mas a gente é o quatro a mil, falei, o Venturi ficou reclamando, todo dia que você estourou o tempo da fila, não sei se é tão amigo seu não, hein, falou, não, mano, a gente é amigo, tem que estar juntos, eu falei, falavam isso do Tiago Carvalho, e aí, olha, está você aqui, né, resumindo, o Afonso me convenceu, a sair da porra da viagem, falou, vamos sair, precisa sair, eu falei, cara, Afonso, não, vamos sair, ó, vou te fazer uma proposta, se você ficar aí, só nós dois para Brasília, eu nunca mais vou te cobrar aquele caixinha de Curitiba, que você está devendo, vai falar, então melhor deixa, melhor deixa, vamos lá para Brasília, acabou, que os moleques entrou, tumultuando, né, o Ventura, todo mundo, resumindo, a gente saiu, e agora parece que a gente pegou um termo, do que aconteceu lá, resumindo, se qualquer B.O. a gente for ressarcido, ganhar dinheiro, os únicos que vão ser reembolsados, é o Ventura e o Março, que não estava no voo, a gente abandonou o avião, e agora ficamos sem o cachê, vai dividir com quatro, que bosta, né, é só um desabafo de um pai, que está pensando em comprar fraldas, aí, principalmente com o nosso pulo do quatro, de verdade, é um público muito foda, vocês deram um alto mútuo lá, no bagulho dos caras, no Instagram, comentaram, obrigado mesmo, vocês davam moral pra caralho, muito foda o que vocês fizeram por nós, de verdade, recebendo mensagem pra caralho, de advogado, teve um lá que veio falar comigo, falou, que merda, eu não aguento mais, me ajuda aí, não te conheço, mas me orienta, que eu preciso fazer, não aguento mais isso, falou, é verdade, cara, o absurdo que a c**** fez com vocês, eu falei, que c****, falando do meu casamento, do divórcio, cara, não, gente, não, 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 resumindo, deu toda essa treta, mas sabe o que me deixou mais puto, de verdade, não foi que a gente perdeu o dia inteiro, pagamos 13 mil reais em passagens pra vir, sabe o que mais me revoltou, é que por causa da aviãoca, a gente teve que vir de latã, latão, latão, eu falei latão, 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 caralho, que treta, boas, férias, pô, eu cheguei na minha mina, ontem mesmo, eu falei, mo, preciso falar com você, precisando tirar umas férias, porque tá foda, achei que ela ia ficar brava, falou, pode crer, puta ideia do caralho, a gente precisa viajar mesmo, pra gente dar uma descansada, relaxado, estresse, os caras, eu falei, não, você não entendeu, eu preciso tirar férias, você não vai, caralho, você tirar férias de você, desse cachorro, caga a casa inteira, não fica brava, a net já tá paga, mas sério, eu preciso ir, a minha filha, eu gosto dela, mas tá foda, 18 dias que eu não durmo, nessa porra, mas ela tem 18 dias de vida, você já tá reclamando da sua filha, eu amo minha filha, mas ela me sufoca, eu preciso de férias, porque eu sinto falta pra caramba, eu tirava muitas férias com a minha mina, e por conta de correria de trampos, faz tempo que eu não faço isso, tem uns 3 anos que eu tirei as últimas férias, que eu fui pra Natal, puta lugar foda, Natal, da hora pra caramba, não sei se ainda é assim, lá na praia, em Natal, a água de coco, custa 1 real, 1 real, falei, chupa Rio de Janeiro, 1 real, mano, na hora que o maluco falou que era 1 real, falei, e me dá 70, eu vou levar pra São Paulo, revender, vou fazer a rinodê da água de coco aqui, fazer uma rispa aqui, muita água de coco, aí eu sinto falta de viajar, eu viajava muito, foi pra João Pessoa, Paraíba, lugar foda, incrível João Pessoa, mas eu queria dar um toque, se você for pra João Pessoa, não fique no Victoria Hotel, que é o pior hotel da história, nenhum ser humano deveria ficar naquela porra lá, mano, quando eu cheguei no hotel, minha vontade era matar a mina da CVC, eu falei, eu não sabia, eu devia ter ido nas ideias dessa porra, puta do hotel, sujo, assim, imundo, eu entrei com a minha mina no quarto, juro, tinha um rato passando um rodo, assim, no quarto, foi horrível, assim, eu liguei na recepção, falei, irmão, eu vou te apresentar um amigo meu, ele falou, que amigo, veja, mano, passe um pano, pelo menos, tá uma bosta, eu liguei no Jornal Nacional, atacou a rinite do William Bonner, lugar sujo do caralho, mas João Pessoa é legal, só esse hotel que é uma bosta, Recife é legal pra caralho, mas Recife, eu não sabia disso, eu descobri indo pra Recife, que Recife tem um puta de um trânsito, que é o pior trânsito, isso é um paulista que tá falando, é muito ruim, que, mano, que merda, eu tava com um amigo nosso lá, o Gustavo Pardal, o comediante, tava com a esposa dele, eu falei, mano, como é que você consegue morar aqui, mano, é muito trânsito, não sei o que, e a gente tava no carro com ele, o ar condicionado, pegando muito forte, morrendo de frio, abaixa o vidro aí, desliga esse ar, senão eu vou morrer, ele falou, não, mano, eu gosto do bagunho friozinho, assim, aí foi aí que eu descobri, que a mina dele falou, não, é que ele tem medo, porque aqui em Recife, tá perigoso pra caralho, e foi aí que eu descobri, que o Gustavo Pardal, é o cara mais bairrista que existe, na hora que a mina dele falou, isso tá perigoso o caralho, vaca, cala sua boca, maluco é de São Paulo, você acha que ele tá ligando pro perigo, então ele ficou bravo, ela falou, não, então abaixa o vidro aí, então, ele falou, não, não vou abaixar, cara, aí a mina dele falou, é que faz uma semana, ele foi baixar o vidro, e roubaram o celular dele, eu falei, nossa, você foi roubado, Pardal, aí ele putado, eu falei, fui, mas era um paulista, que me assaltou também, essa fila é decepção, mas podia chamar Copa do Mundo, também, né, porque nada me decepcionou, me decepcionou mais, do que a Copa do Mundo, cara, passei raiva com essa seleção de bosta, com essa Globo, o que aconteceu com a Globo, que botaram a maquininha de cabelo, pra comentar os jogos, vocês viram? Não, já viu o Ronaldo? Não parece que tá passando a dois, na cabeça de alguém, que o Galvão fala, ei, Ronaldo, o que você tá achando do jogo? E o Ronaldo, eu concordo com o Cazão, eu concordo com o Cazão, será que foi muito caro o ingresso para o Gabriel Jesus ver a Copa de dentro do campo, não? Que maluco ruim da desgraça, vendo o jogo da Copa na minha casa, parecia uma seita satânica, juro, a minha mãe, que é a pessoa mais religiosa que eu já vi na vida, ela ficava na frente da TV, ficava assim, vai tomar no cu Jesus arrombado! Jesus de merda! Queima Jesus! Falei, calma mãe, não tá fazendo sentido, ah, Deus me livre desse Jesus aí, e aí, o maluco não fez nenhum gol na Copa, sabe, nenhum gol, nenhum, é tipo eu, sabe quantos gols eu fiz? Nenhum! Mas eu não joguei a Copa, até o Fernandinho fez mais gols que o Gabriel Jesus, nem que foi para o lado errado, mas fez, pelo amor, aí o cara não saia do time, os comentaristas defendem, não, que não tem que tirar o Jesus, porque ele é bom na cobertura, falei, então vai fazer um bolo, caralho, fazer gol arrombado, tá decepção, cara, e na última Copa eu fiquei decepcionado com o Fred, até queria aproveitar que estou aqui ao vivo, e o Fred, você é um cracaço de bola, você fez um gol na última Copa, então Fred, você é bem melhor, aí eu comentei dessas piadas antes, o Ventura falou, mano, toma cuidado que você vai falar do Gabriel Jesus, que ele é meu amigo, falei, vai tomar no cu você também, vai Jesus se fuder o Tite, tomar no cu dele, o Neymar, cai na minha rola, seu arrombado também, vai se fuder minha esposa, minha filha, vá todo mundo pro inferno, Copa da desgraça, caralho, que lixo do caralho, ah, se fuder, mas sabia que eu nem ligo muito pra futebol, assim, o cara não fez nenhum gol na Copa, eu sou Santista, eu prometi pra mim mesmo, que nunca mais vou xingar o Copete, só pro Santista, o Copete é muito ruim, mas pelo menos faria um gol na Copa, puta, fez nenhum gol, aí perguntaram pro Ronaldo, aí eu falei, e aí Ronaldo, você acha que ele vai marcar um gol na Copa? E Ronaldo, Sabe o que eu acho interessante de professor? Bom, dizia eu que na aritmética, dizia eu, ele quis fazer a piada do Chaves, ele já tinha achado tão legal, vocês não assistem Chaves, não tem infância, garoto, tá, 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 para de piada de Chaves, não vai rolar, mas eu queria falar que professor, cara, é a professora menos valorizada no Brasil, é um absurdo, pra mim todo professor tinha que dar aula de sobrevivência, com o salário que eles ganham, a piada crítica e vocês aí moscando, cara, tá tapa na cara da sociedade, não, é que eu fico puto com algumas coisas que falam de professor, por exemplo, os caras que falam que técnico de futebol é professor, aonde? Não, a maioria dos técnicos eram tudo ex-jogadores, e os caras só estudaram até a terceira série, como é que é professor desses malucos? Tá louco, cara, não faz sentido, imagina o Felipão, professor de matemática, fala, temos um problema aqui hoje, sala, queria que vocês me ajudassem a resolver o problema, Brasil contra Alemanha, na defesa temos Dante e Davi Luiz, quantos gols podemos tomar em 90 minutos? Responda essa questão, verdade, mano, os professores tinham muito raiva de mim na escola, fico defendendo agora, mas eu era um teste na sala, porque eu era muito viciado no bagulho de truco, nossa, como eu jogava truco na sala, atrapalhava a aula pra caramba, lembro que um dia o Pizza, o professor de história, me deu um esporrão, falou, até quando você vai ficar fazendo essa porra, atrapalhando os outros, jogando truco, esse vai ser o seu futuro, moleque, eu falei, porra, verdade, professor, eu nunca tinha me tocado, tô atrapalhando a aula inteira, o que eu tô fazendo da minha vida, cara, desculpa por tudo que eu fiz até hoje, a partir de agora, eu vou estudar pra caramba, eu vou ser uma outra pessoa, vou parar com esse negócio de truco, e focar nos meus estudos, falou, sério, é verdade, eu falei, não, é blefe, eu sou muito bom no truco, eu não posso parar com o truco, verdade, que os professores me odeiam até hoje, principalmente os de capoeira, uma piada que a gente não superou ainda, mas eu vou falar pra vocês, sabia que eu era apaixonado por uma professora minha? Ah, dona Cecília, nossa, como eu amava a dona Cecília, a mãe da minha mãe, cara, a mãe da Afonso, a dona Cecília, pediu pra falar outro nome, é verdade, que eu era apaixonado pra dona Cecília, não é a dona Cecília que eu só trans às vezes, por exemplo, é Cecília, cara, não vou mentir o nome dela, que eu amo ela, vai ficar falando assim da minha mina na frente de todo mundo? cara, cara, Cecília, enfim, ela era professora de português, eu era muito apaixonado por ela, eu lembro que teve um dia que ela chegou na sala e falou, ó gente, vamos fazer agora uma chamada oral, eu falei, isso, faz um oralzinho, eu gostava, regaça nesse oral, sissona, eu era apaixonado por ela, só que ela é professora de português, aí me corrigia, falou, professora, você acha que alguma vez vai ter uma chance de nós ficar juntas? eu falei, nós não existe, eu falei, eu sei, mas eu tô pensando nem que seja por humilhar, seja não, tá errado também, eu falei, caralho, você vai ficar me corrigindo, porque eu tô pensando no seu futuro, você tem que pensar no seu bem, no seu futuro que você vai fazer da sua vida, eu vou te ensinar como você deve cantar uma pessoa, você tem que falar assim, olá, dona Cecília, repete comigo, olá, dona Cecília, eu estou completamente apaixonado por você, e gostaria de algum dia ter relações amorosas com você, aí eu falei, gostaria de algum dia ter relações amorosas com você, agora me responda, Diego, uma coisa, como que está o sujeito nessa frase? eu falei, de pau duro, excitadíssimo, enfim, aí nunca consegui ficar com a dona Cecília, era apaixonado por ela, aconteceu faz dois meses, ela me achou no Facebook, acredita? Mandou mensagem pra mim, falou, lembra de mim, dona Cecília, e senhoras e senhores, ela ainda continua gata, linda, uma moça, uma senhora linda, 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 ela falou, nossa, eu tô vendo o sucesso que vocês estão fazendo com o show, de verdade, eu tô orgulhosa de você, do homem que você se tornou, eu sabia que deveria acreditar em você desde o começo, que você teria esse sucesso na sua vida, eu falei, sério, você acha isso mesmo? Ela falou, não, é blefe, mentira, cara, você sabe que você é um puta de um mentiroso, se em algum momento da sua vida, você já falou algumas dessas frases aqui, tipo, isso nunca me aconteceu antes, aconteceu e você é brocha, não é nada disso que você tá pensando, é sim, caralho, eu sei, e a outra, que é a pior de tudo, o maior mentiroso, que é aquela, essa semana eu pago o cachê de Curitiba, semana que vem não passa, mentira, aí eu vou falar, mentira, uma vez eu ouvi de um amigo meu, a maior mentira da história das mentiras, a história mais mentirosa da minha vida, só que foi tão mentirosa, ele pensou tanto para contar isso, que eu fiquei sem graça de falar que era tudo mentira, então eu resolvi falar agora em público, o Márcio Donato uma vez, contou a maior mentira de todas, a maior mentira, ele falou, Di, uma vez eu conheci uma mina, num show no interior, não lembro qual era a cidade, ele conheceu a mina, trocou uma ideia, fez o show lá, aí ele voltou para São Paulo, e continuou trocando ideia com a mina na internet, aí ele falou, pô, vou lá ver essa mina, aí ele foi, pegou o busão, acho que era duas horas de viagem, não lembro da cidade, para conhecer essa, para conhecer não, para ir ficar com a mina, foi, ficou com a mina, até aí tudo bem, não tem mentira, aí eu estou acreditando, tipo, dormiu na casa da mina, conheceu a mãe da mina, fizeram amizades, caramba, aí ele meio que gostou da mina, voltou para casa, no outro dia de busão, aí na outra semana, ele resolveu fazer uma surpresa para mim, isso é verdade, essa parte ainda não é mentira, é verdade, está se entregando, é muito mentira, vocês vão ver, é mentirosa para caralho, aí vai vendo, eu não lembro de ficar falando que é mentira, vocês vão entender, aí ele ficou com a mina, voltou para casa, na outra semana, ele pensou, vou fazer uma surpresa para a mina, e vou até lá, aí ele foi lá nessa cidade, para ver a mina de surpresa, quando ele chegou na cidade, ele deu de cara com a mina, ficando com outro maluco, só que isso era noite, não tinha busão para ele, voltar e tive que ficar a madrugada lá, até aí é verdade, eu sei que não é mentira, agora vem a parte da mentira, ele resolveu fazer o que, ele foi para a casa da mina, que ele ficou amigo da mãe, para trocar ideia com a mãe, aí, ele trocando ideia com a mãe, e a mãe da mina estava puta, ele falou, não, como é que ela fez isso com você, com os anos do caramba, e eu falei, mas e aí Marcio, o que rolou depois? Ah, depois ela chupou o meu pau, calma, não acabou, sai, sai, não acabou, ele falou isso, eu juro por Deus, e na minha cabeça, e depois o diretor falou, corta, sei lá, você escreveu um filme pornô, foi só isso, aí beleza, ele ficou com a mãe, no outro dia acordou, estava a mina com aquele outro cara, e a mãe, todo mundo, uma boa trocou ideia, ficou de boa, aí na outra semana, ai, que história mentirosa, ele falou que foi, de fazer a mesma surpresa para a mãe, aí ele chegou lá, a mãe estava ficando com outro cara, e foi a mesma bosta, porque não tinha mais bosão, o que ele fez? Foi para o boteco, ficar a noite inteira bebendo, aí ele falou que chegou no boteco, só tinha uma pessoa lá dentro, sabe quem era? O Lima Duarte, aí eu falei, e ele fez o que, jupou seu pau também, caralho, putz, a mãe, o Márcio só provou, que a mentira tem perna curta, a senhora desse show, dá licença, que agora é o único pai, desse show aqui, caralho, padrinho da Alicia, bom saber, que você deu um play 4, para o seu outro afilhado, se não chegar, uma geladeira novinha, em casa, eu vou ficar putz, uma geladeira, o que o bebê vai fazer com a geladeira, é que a minha esposa está enchendo o saco, eu queria uma geladeira, dá esse adianto aí, para livrar a minha barra, porque, eu virei pai, acho que eu não sei, se eu já contei, como é que eu soube, como é que eu virei pai, aconteceu, a gente estava fazendo show aqui, no 4 Amigos, nesse mesmo teatro, e tinha um bebê na plateia chorando, tem esse vídeo na internet, que aí eu fui, peguei a criança no colo, aí eu levei para o palco, a menina parou de chorar, foi um momento incrível, eu joguei esse vídeo na internet, dois dias depois, minha menina ficou grávida, falei, mano, preciso excluir logo, esse vídeo aqui, aí está aí, nessa luta, virei pai, e agora, amanhã, pela primeira vez, vou viver o dia dos pais, e é meio ruim, o dia dos pais não é tão bom, o dia das mães é muito mais foda, porque amanhã, a gente trata com outro olhar, faz café da manhã, para a mãe, você leva no quarto, você é moleque, você compra uns presentes da hora, o pai é uma bosta, eu já ganhei meu presente, do dia dos pais, sabe, que foi uma caixa de ferramentas, é como se minha mina estivesse falando, ó, seu dia, não esqueci, mas conserta o armário, lá que está foda, eu errei a fala, vocês viram também, essa piada ia entrar para caralho, se não tivesse, não, precisa aplaudir também, não, o cara errou, vai aplaudir, um erro, eu estou com sono, para caralho, essa desvantagem de ser pai, dá um puta sono, aí eu fiquei pensando, acho que o único cara que deve ser feliz com o dia dos pais, é o Mr. Catra, não, porque não é possível que nenhum dos filhos, não vá acertar o presente, segundo o Mr. Catra, são 32 filhos, segundo o data folha, são 48, segundo a polícia militar, são 112, é muito filho que esse cara tem, imagina ele baixando os áudios de dia dos pais, todos os filhos assim no WhatsApp, vai estourar o pacote de dados, acho que a Tim liga para o Mr. Catra, fala, usa camisinha ou mula, é muito filho, mas é durar, você vira pai, você começa a pensar umas coisas, você nunca pensou, o dinheiro, eu nunca liguei para essas coisas de dinheiro, agora mano, eu estou mal, caralho, tenho que tomar cuidado, não posso gastar dinheiro, tenho que economizar, outro dia eu cheguei em casa, minha filha estava assim no berço dormindo, chamei minha menina, falei, vem aqui, o que essa menina está fazendo aí da vida dela? falou, como assim? eu falei, podia estar trabalhando, né? falou, Di, mas ela é pequena, eu falei, o Marcio é pequeno e trabalha também. Profissão, falar de profissão, não tem como não falar sem citar dois nomes, até anotei aqui, que é o Travis e o Gerard, que é os caras que acabaram com o desemprego no mundo, assim, sabiam? Foram esses caras que inventaram o Uber. Acabou com o problema do mundo agora. desculpa se tiver até algum motorista de Uber aqui na plateia, mas puta profissão de bosta, hein? desculpa, eu não tenho mais saco para motorista de Uber, eu não tenho paciência para pegar o Uber, mas sou o tipo da pessoa que eu entro no Uber, eu falo para o motorista, segue o Waze, e boto o fone de ouvido, e nem música no celular eu tenho, que é só para o cara não puxar assunto mesmo, tá ligado? Não, que é os maluco carente que dirige o Uber, quer ficar trocando ideia, o Uber devia vir com opção, com conversa ou sem conversa? O cara do Uber levantou e foi embora ali. Levou mais três pessoas, não deve ser o Uber Poo ele. Eu não consigo entender o Uber, porque o Uber não dá para ganhar dinheiro, não tem como, não dá para o cara, não tem como. Olha o que aconteceu comigo outro dia, eu não tinha nem 10 minutos da minha casa, assim a pé. Falei, por que eu vou andar 10 minutos? O que se eu tenho Uber? Chamei o Uber, deu 7 reais a corrida, e eu tinha 5 de crédito. Mano, deu 2 contas a viagem. Imagina a cara do motorista quando eu entrei no carro, que eu entrei o cara... Não toca nas minhas balas, caralho! Obrigado. Olha só, cara, no último domingo, pela primeira vez na minha vida, eu fui na academia, e vou confessar, fiquei feliz pra caralho, velho, acredita? Que a academia não abre de domingo. Então, eu falei, tinha um cara só lá na porta, falei, não abriu não hoje, irmão, só amanhã. Falei, então relaxa, eu volto depois. Falei, você vem amanhã? Falei, não, domingo que vem, eu estou aí de novo. academia, eu não faço, nunca fiz, nunca vou fazer, e tenho raiva de quem faz. Sou completamente contra, que é um bagulho que você tem que ficar ouvindo, é uma pessoa que fica te obrigando a fazer as coisas, contra a sua vontade, você não pode reclamar, isso não é academia, é o meu casamento, caralho. eu estou fora dessa porra. Não, não gosto, tem um amigo meu que é desses malucos bombados, tipo, minitorzinho, esses caras com, aí o maluco fica falando, não, você tem que fazer academia, para você deixar de ser esse frango. Olha, sua irmã é uma galinha, ninguém fala porra, não. Não, eu não gosto desses caras de academia, eu tenho raiva. Não, nunca vejo que eu falei na minha vida, vem monstro, eu peguei uma gordona no Villa Calder. não dá certo, cara. O cara fica insistindo, fala, não, você tem que ir para a academia, que assim você vai crescer, vou crescer, o Márcio vai desde os 18 anos, continua assim, um anãozinho do caralho. Sou contra a academia, eu fui, tem uma época que eu estava tentando fazer exercício, tal, para quando minha filha nasceu, em Caninas, não posso morrer, preciso me cuidar, tal. Aí eu fui numa academia para fazer a matrícula lá, aí o maluco chegou e falou, pô, por que você não faz o plano anual? Eu falei, irmão, não sei se eu volto amanhã, eu vou fazer o anual. Ele falou, não, que o anual tem muitas vantagens, por exemplo, você vai pagar o anual 1.200 reais, que é o equivalente a 100 reais por mês. Eu falei, hora a hora, temos o Oswald de Souza aqui, mano, grande gênio da matemática. Ele falou, não, faz o plano anual, você vai ter mais vantagem, pô, tem tudo a ver com você, você além de poder fazer musculação, você vai poder fazer boxe, e zumba! Zumba! Que momento o maluco parou, me olhou assim, falando, esse maluco é da zumba, com certeza, não faz sentido, a bosta que você está falando, imagina, eu chego na minha casa, que cara, minha mulher vai me olhar, o marido que faz zumba, que porra é essa? Imagina, eu estar lá com as amigas, e o gordão resolveu fazer zumba agora, dá uma mamá para a sua filha agora, vou dar as tetas também, zumba, para de falar bosta, eu tenho raiva de gente, esse maluco, esse meu amigo aí, que era o cara bombado, faz academia, eu falei, pô, para de falar bosta, vamos sair para tomar uma cerveja, ele fala, não dá, porque hoje eu vou para a academia, e isso era duas da manhã, academia duas da manhã, é academia 24 horas, eu falei, para que? Uma academia 24, porra, tem um Mac 24 horas, você está fazendo, não, o bom da academia 24 horas, que eu estou sozinho na academia, a academia é minha, e eu fico lá sozinho de boa, falei, para que? Você só pode usar um aparelho por vez, que adianta ter tudo lá, caralho, não faz sentido, porra, não é verdade, porra, tem uma coisa que você ir no puteiro, sozinho, tem 20 de puta, mas só tem um pau de outro, o que, caralho? Eu queria começar só discordando um pouco do Marcio, que ele falou que os quatro amigos vilão nossos seriam os haters, acho que os quatro amigos fossem um grupo de super heróis, sem dúvida nenhuma, nosso grande inimigo ia ser a Avianca, e... por que? Por que eu não podia nem falar Avianca, eu disse Avianca, só para a gente não perder o processo, enfim, o vilão, a função do vilão é o que, cara, é entrar na mente do herói, não é matar ele de uma vez, tem que ir matando aos poucos, devagarzinho, o que vocês chamam de vilão, eu chamo de esposa, o vilão que eu gosto muito, o Coringa, para mim é o melhor que existe, porque o Batman para mim é o melhor herói, então, automaticamente, o Coringa também deixou o Batman o melhor herói, porque o Coringa é muito foda, aí eu fui pesquisar a origem do Coringa, qual que é, era um maluco que, tipo, apanhava do pai quando era pequeno, tomava uma facada na boca, e morava no submundo, eu falei, caralho, o Coringa era de Taboão da Serra, ver esses filmes de heróis recentemente, estão acertando, a Marvel tem acertado nos vilões, não sei se vocês viram o Thor Ragnarok, que a vilã, é uma mulher, que é a irmã do Thor, com a mina muito forte, que quebrou o martelo do Thor com a mão, sabe aquele martelo que só o Thor consegue levantar, a mina fez isso aqui, com a mão, quebrou assim, com a mão, e eu falei, mano, imagina essa mina, batendo punheta, não tem jeito, o cara ia ter que ter o pau do Hulk, para aguentar a punheta, a mina muito forte, o outro vilão, que acertou muito, que todo mundo falava bem, o Márcio comentou, estou até com a camiseta dele aqui, o Thanos, que o pessoal gostou muito, mas eu confesso que achei o Thanos meio zoado, para quem não sabe, o Thanos é um cara grandão, queixão enorme, assim, eu sei o que vocês estão pensando aí, vai tomar no cu, eu confesso, quando eu fui ver o filme, eu cheguei a confundir comigo mesmo, mas eu falei, será que eu fiz os Vingadores, não estou sabendo, o Thanos parece muito comigo, ele parece tanto, que eu achei que em algum momento do filme, ele ia virar para os Vingadores, e falar, é o seguinte, eu vou destruir o mundo, porque eu sou casado, e minha vida é uma merda, caralho, o Thanos é o cara, que ele botou uma luva na mão, e fez todo mundo desaparecer, é parecido com a minha esposa, que botou uma aliança, e fez todos os meus amigos, e o Thanos é forte, cara, acho que é um dos vilões mais fortes, que teve até hoje, e para quem viu o filme, está ligado, o Thanos espancou o Hulk, o Hulk, o herói mais forte, não é que ele deu um soquinho, acertou por sorte, ele arrebentou o Hulk, vocês terem ideia, como o Hulk apanhou, é como se o Hulk fosse uma mulher, e o Thanos o netinho de Paulo, muito forte, fetiche, caralho, uma vez uma mina falou, que tinha um fetiche de transar, em um lugar estranho, aí eu comi ali em Osasco, ninguém vai me bater nessa, fetiche não tem, o Rafinha falou, é verdade, é casada, não tem mais essa, um amigo meu falou, mano, o que você gosta de fazer na cama, eu falei, dormi, sempre que eu posso, até falei com a minha mina, para ver se dava uma melhorada, eu falei, amor, você tem algum fetiche aí, que você gostaria de realizar comigo, ela falou, com você, tem um aqui, que eu pesquisei na internet, eu não sei se sou letra, se sou letra errado, me desculpe, tem um que chama, devote, devote, que é o fetiche, tem gente que tem tesão, em transar com pessoas amputadas, chama devote, isso, olha que absurdo, eu sou da época de esperar a Manoeli, para bater a punheta, essa galera espera o teletom, olha isso, piadas de humor negro, esse é meu grande fetiche, eu gosto muito, aí eu fui pesquisar fetiches, também de celebridades, aí eu vi o Beatles, e foi essa semana, o Paul McCartney, deu a declaração, não sei se vocês viram, que ele falou que os Beatles, batiam a punheta junto, no camarão, os quatro batendo a punheta, olha isso, um grupo de quatro pessoas, está batendo a punheta junto, quem eles pensam que são, os quatro amigos, galera, que porra é essa, que nojo, na verdade, a melhor época, que eles faziam isso, é agora, que está todo mundo velho, e tem Parkinson, por isso que eu gosto de pagode, nunca havia vular um bagulho desse, e não exalta, que o pinheta ia chegar nos caras e falar, mano, o pinheta é tão coletivo agora, aí havia o Péricles, tem um outro aqui, eu vou ler esse aqui, que é do Rick Martin, ele deu a declaração sobre o fetiche, que ele tem, que é de mijar durante o sexo, na pessoa que ele está transando, aí ele deu a declaração, eu amo fazer isso, faço bastante no chuveiro, é muito sexo, você sente a temperatura do corpo na pessoa, sente a temperatura da pessoa, o dia que ele conheceu o termômetro, meu Deus, aí tem a Rihanna, que ela deu a declaração, falando que, perguntaram para ela de sexo, o que ela gosta, ela falou, disse que sexo, no melhor estilo, 50 tons de cinza, ela falou, que gosta de sexo, 50 tons de cinza, e o mundo inteiro achando que o Chris Brown, batia de maldade, realmente, eu tenho um fetiche por humor negro, eu não consigo me segurar, acho muito bom, e o último fetiche de celebridade, é o Roberto Carlos, não sei se vocês sabiam disso, que uma ex-namorada, terminou com o Roberto Carlos, que ele não conseguia realizar, a fantasia dela, que ela tinha um fetiche com o pé, né? Se você não entendeu essa piada, assiste o meu show, o Antissocial, que está de graça no meu canal, é isso aí, falou bonito, Afonso, o Brasil que eu quero, é o Brasil onde eu recebo o cachê de Curitiba, vai fazer um ano já, um ano já vai fazer essa porra, mas enfim, de verdade mesmo, quando eu tenho essa porra do Brasil que eu quero na TV, tá todo mundo falando, ah, não quero político corrupto, tem sempre essa parada, e de verdade, depois que eu virei pai, fiquei pensando amadurecendo, pensando no futuro da minha filha, de verdade, o Brasil que eu quero, é um Brasil onde a gente tenha candidatos, à altura de governar o nosso país, de verdade, porque tá uma grande bosta, cara, as eleições estão chegando, e não dá pra votar em ninguém, não dá, eu liguei pro síndico do meu prédio, falei, se candidata que é surdo, irmão, não, 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 o Bolsonaro tem mais ponto na barriga que o Amoedo na pesquisa, vai ter o Haddad, né, o Haddad, mano, pra que quer virar presidente? Pra botar ciclofaixa na BR, filha da panca? Vamos de bike, pro Brasil, pro Ceará, de bicicleta, é uma loucura, é muito ruim, ele é fanático com esse bagulho de bike, acho que se ele virar presidente, a primeira dama vai ser uma caloidez, tá ligado, olha que, puta que pariu, só gosta de bicicleta, esse maluco, que ele tem toque com bike, sei lá qual é a dele, faz todo sentido agora ele ser do PT, não faz sentido, porque para pra pensar, porra, o PT, de uma pedalada fiscal, o Haddad, faz sentido, muito petista na plateia, essa foi meio perigosa, tem o outro também, porra, o Geraldo Alckmin, ô Geraldão, que que você tá querendo ser presidente, irmão? Pô, o Geraldo Alckmin, ele tá envolvido, tem um nome que é muito bom disso, é bom falar o nome artístico do bagulho, que é a máfia da merenda, o Geraldo Alckmin desviou dinheiro, da merenda, da merenda, pô, o Maluf viu e falou, pô, é exageroso, tudo tem no lixo, da merenda não pode, não, 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 tudo tem no lixo na sua vida, não é muito bom esse nome, máfia da merenda, não dá a impressão que é uma gangue de gordinho, os gordos, não, assim, com uns macs na mão, trazendo as armas, não encosta no meu macarrão com salsicha, filha da puta, a Marina Silva também, porra, tadinha da Marina, a Marina fica com dó, a Marina se for presidente, nunca vai sofrer golpe, até porque se ela sofrer um golpe, morre, viu, vejo a Marina dando discurso, eu falo, banha essa mina no soro, caralho, vai morrer, tá mal pra caralho, é o Ciro Gomes também, puta, vou passar o tempo, foda, tem que falar de tudo, o Ciro Gomes, o Ciro Gomes, grande cirão, o Ciro Gomes, a proposta de campanha dele é o quê? Ele falou que vai tirar o nome de todo mundo do Serasa, ah, ele não tem noção da minha dívida com o Bradesco, entendeu? não vai conseguir, Ciro Gomes, é a terceira vez que ele se candidata à presidência, se ele perder, vai pedir música pro Eimael, imagina, no Fantástico, cadê o Schmidt, perdeu a terceira em Ciro, aquilo é regra, três tem música, pede a música aí, Eimael, um demônio, cara, mas estamos com medo, eu estou com medo, confesso, porque quem está liderando a pesquisa é o Bolsonaro, tem quem diga que o cara vai ganhar no primeiro turno, quer dizer, ele está com a faca e o queijo na mão, não tem quem votar, essa é a verdade, não tem quem votar, eu quero recomendar um deputado pra vocês, que esse cara é muito bom, não sei se vocês sabem, que é do partido do Bolsonaro, inclusive, que é o Alexandre Frota, ele está concorrendo, o Frota, não, aí chutou o balde, aí foi demais o Frota, e o slogan dele, da campanha dele, a marca registrada da campanha dele é maravilhosa, você ouve e fala, pô, vou votar no Frota, não tem como, o negócio é comer cu e buceira, boa sorte aí nas eleições, só deixar claro que foi coincidência, tá bom gente, o tema ser doença e o primeiro da fila foi o afo, cara que goza verde, ele tem alguma coisa errada, você disse que a irmã do Márcio me contou, enfim, revelando os podres dos quatro amigos, posso falar pra vocês, falar de doença, um bagulho que me incomoda muito, é aquele programa Bem-Estar, não sei se é só comigo, toda vez que eu assisto Bem-Estar, eu acho que eu vou morrer, falando que tem alguma coisa muito errada, eu vi sem querer o programa, porque eu acordei zoado mais cedo, com as costas doendo, dormi mal, de mal jeito, eu liguei no programa, estava falando sobre isso, dores na coluna, eu falei, é eu mesmo, tem que tomar cuidado, que isso aí pode ser o colchão, que está com a mola zoada, ou o travesseiro, não é da altura ideal, pra você dormir, por isso está causando essas dores nas costas, eu falei, nossa, verdade, ou então pode ser câncer, eu falei, tá, eu só queria dormir, não pra sempre, caralho, que porra, tudo é câncer, pra aqueles malucos, caralho, os caras falaram, vai pintar o cabelo, passar água oxigenada, toma cuidado, pode causar câncer, eu falei, caralho, desengana dessa porra, é que eu estou preocupado, eu de estar com doença, uma coisa que não é doença, isso eu posso garantir, ser gordo não é doença, tá, vamos parar com esse papo aí, que gordura é doença, engraçado, que só os magros estão aplaudindo agora, o gordão até tentou, mas não alcançou, se ser gordo é doença, amanhã eu paro de trabalhar, eu vou dar a entrada na caixa, caralho, eu acho que não é doença, é preguiça, os gordos sempre arrumam a desculpa, eu tenho um amigo meu que é maior gordo, eu falei, mano, você não acha que tem que tomar cuidado, você está muito gordo, ele falou, não, eu estou gordo, parou que todo gordo tem a voz do nhoio, eu também, eu falei, é que eu retenho líquido, ai, minha barriga, retenho líquido, dá para ver, parece uma caixa d'água gordão do cara, imagina, ser gordo é doença, como é que contrai essa doença, muito simples, você baixa o iFood, está doente, como é que você sabe que está com a doença, muito simples, você vai amarrar o tênis, se desmaiar no caminho, você está com a doença, muito simples, se ser gordo é doença, caralho, tinha que, sei lá, liberar o crack, e proibir o McDonald's, porra, imagina os gordões viciados, indo no morro, com a TV assim na mão, e falar, me dá dois, o que você quer, irmão, Big Mac, dois Big Mac, o cara na boca, batata acompanha, gordão, é doença, se ser gordo é doença, a mina do Périx, já está na UTI, né, caralho, como é que transmite, o cara gosta cheddar, aí, aí eu viro bem estar, falando esse bagulho, obesidade, toma cuidado, que pode causar câncer, enfim, aí eu estava pensando, que essa parada de hobby, acho que muda, depois que você casa, principalmente depois que você vira pai, você começa a ter outras prioridades, na vida, você pensa tudo diferente, você começa a apreciar, pequenas coisas da vida, como por exemplo, o trânsito, cara, como é legal ficar no trânsito agora, outro dia eu estava na marginal, e eu falei, caralho, uma hora presa, é o melhor dia da minha vida, mano, só fumaça, buzina, nenhum bebê chorando, bem que alguém podia capotar o carro, eu ficar mais duas horinhas, caralho, eu estou adorando tanto o trânsito, que eu vejo o motoboy, eu fico de pau duro, caralho, eu estou muito obrigado, caralho, eu estou muito obrigado, aí eu, aí eu fui procurar saber, os hobbies das celebridades, eu fui dar uma pesquisada, eu descobri que a Angelina Jolie, a Angelina Jolie, ela tem o hobby que é colecionar faca, tipo, depois eu não sabe, porque o Brad Pitt separou, né, eu acho que é o Rambo agora, a mina, coleciona faca, imagina esse maluco, casado com a mina dessa, que coleciona faca, o cara acorda, olha para o lado, tem uma coleção da Tramontina, na cama, ele coleciona faca, caralho, o Bolsonaro souber, meu Deus, eu não me aguento, tá, é mais, e eu não, ela coleciona faca, eu me surpreendi, eu achava que ela gostava de colecionar bebê da África, eu não souber, não, é um hobby dela, caralho, cada um tem o seu hobby, ela baixou o Mercado Livre no celular, tem outros também que eu fui pesquisar, eu não sabia disso, o Cristiano Ronaldo, acho que ninguém sabe, que o hobby dele é jogar bingo, eu vou repetir, eu disse Cristiano Ronaldo e não Palmeirinha, o Cristiano Ronaldo gosta de jogar bingo, imagina, quando ele bate, ele não fala bingo, ele fala assim, Cristiano Ronaldo joga bingo, que engraçado, tem o Johnny Depp também, eu vi aqui que ele tem, é meio bizarro esse hobby dele, que ele gosta de colecionar Barbie, ele coleciona Barbie, ele confessou que gosta de brincar de boneca, eu achando que o único artista que curtia brincar com a boneca, era o Ronaldo, ele gosta também, tem um outro, outro também, que esse foi uma grande surpresa pra mim, que o William Wack, o hobby dele é pilotar avião, cara, olha que, não faz nem sentido, se parar pra pensar, tipo, quando dá uma bosta no avião, a primeira coisa que a gente vê é a caixa preta, então, não faz sentido, ou a caixa Cleiton, como ele gosta de chamar, tá ligado? E por último, eu queria falar, meio que tentar fazer um questionamento com vocês, vocês sabem qual que é o hobby mais temido pelos corintianos? O Robinho. O que é isso? Tudo bom? É... Quebra-queijo. Você não viu o tamanho do quebra-pausinho. Desculpa, que eu tô estressado, eu não dormi essa noite, tá foda, cara. Mas vou falar um bagulho pra vocês, sobre vizinhos, eu moro em apartamento, então acho que todo mundo vai se identificar, quem mora em prédio, sempre tem aquele vizinho chato, mal-humorado, que reclama do barulho, que não dá bom dia pra ninguém, então eu sou esse vizinho. Tenho raiva de todo mundo que mora no meu prédio, por mim podia morrer todos, e falta pouco, porque eu moro na moca, então só tem velho naquela porra. Vai morrer todo mundo logo logo, deve ter morrido inclusive esse horário, já não tenho mais vizinho aqui. Pra quem não sabe, a moca em latim quer dizer velho comendo canole, porque só tem velho na terra da moca. É muito velho, mano. Lá no meu prédio, você entra no hall, não tem aquelas placas proibido fumar, tá assim, proibido fazer inalação, velho. Quando toca o interfone, ele fala bingo! No estacionamento tem a vaga preferencial pra jovem, cara, só tem velho naquele lugar, meu prédio é tipo o Big Brother, a cada semana um velho eliminado. Uns dias eu tava até reclamando dos vizinhos velhos que tem lá em casa, minha mulher falou assim, toma cuidado, você ficar falando alto e sair as paredes, tem ouvidos, hein? Falei, tem, mas é tudo velho, tem ouvido, mas é surda também, cara. Não pode falar à vontade, né? Ah, é, é, pô, o meu vizinho da frente, que é o seu Jair e dona Neide, estão casados há 70 anos. Casados, só de casamento, eles têm 70 anos, é bodas de milagre. são muito velhos, só tem velho naquele lugar. Vou contar o que aconteceu hoje, uma coisa que me dá muita raiva morar em prédio dos vizinhos, é o elevador, cara. Porque se você mora no primeiro andar e você vai pro térreo, mano, eu não pego o elevador. Você atrapalha o fluxo do elevador. Vai a pé, o preguiçoso, arrombado do caralho, mano, que raiva que eu tenho. Olha o que rolou hoje, eu tava fazendo solo em Campinas, aí eu tive que passar em casa, deixar minha mochila lá, cheguei atrasadão, quase atraso pro show aqui, mó atrasado, eu moro lá no infinito do alto, décimo cacetada, o meu carro fica lá no infinito do baixo, subi sei lá o que no infinito, longe pra caralho. Eu fui lá no último, cheguei lá atrasadão, faltando 10 minutos pra chegar aqui, muito atrasado. Mano, fui no meu carro, eu esqueci a chave em casa. Não dá uma raiva quando isso acontece, mas tive que subir tudo de novo, lá pro infinito do céu de novo. Aí eu tava descendo, o elevador parou no primeiro andar, mano. Olha, tá bom, o cara deve tá indo buscar o carro também lá no infinito, lá embaixo. O cara desceu no térreo, mano. Mano, eu perdi a linha com esse cara, eu fui o filho de uma puta, você tá atrapalhando a minha vida, caralho. Você é a pior pessoa que eu já conheci nessa vida, e olha que eu sou casado, eu te odeio mais do que a minha mulher, mano. Você atrapalha a minha vida, porra. Caralho, você mora no 1, filha da puta, vai andando, a próxima vez que você fizer isso, eu vou te dar tanto soro, eu vou arrancar seu coração no murro, vou comer ele e vomitar na cara da tua mãe, o filho de uma puta. Eu te odeio, desgraçado. Reflete nessa merda que você tá fazendo, cuzão do caralho. Pensa a minha próxima vez que você for pegar elevador pra sair do porra do primeiro pra ir pro térreo. Toma vergonha na sua cara, levanta dessa cadeira de roda e vai a pé, mano. A verdade é que as pessoas estão bitoladas por conta da tecnologia, né? Eu tava falando com o vizinho meu, foi o aniversário do filho dele ontem, ele falou, porra, sabe o que eu dei de presente pro meu filho? Um iPhone. Falei, caralho, presente bacana, né? Mas deixa eu perguntar, quantos anos você tem seu filho mesmo? Ele falou, oito. Você deu um iPhone? Pra uma criança de oito anos? Falei, ah, mas ele mereceu. Mas o que ele fez? Passou na USP? O que aconteceu? Tem oito anos, cara, não tem que ganhar iPhone. É o tipo da coisa que você nunca vai ver acontecer na China, né? O filho vai chegar pro pai e falar, pai, me dá um iPhone. O pai vai falar, não, vou te dar um iPhone, se você quiser um iPhone, você vai lá e faça, até porque é seu trabalho mesmo, então já vai pra cima disso aí. A verdade é que eu tenho um, eu gosto muito das paradas de, eu gosto muito de piada pesada, assim, né? Piada de humor negro e tal. Aí eu fiquei pensando num bagulho que seria incrível. Eu criei, na verdade, um aplicativo pra quem curte piada de humor negro. Então eu tô com a ideia desenvolvendo, até quem quiser patrocinar, a ideia é boa pra caramba, o nome do aplicativo vai chamar assim, piadas pra família, Nardone. Aí nesse aplicativo, a gente vai ter dois tipos de piada, a piada que você pode contar e a piada que você não pode contar. Por exemplo, o cara escreve lá, gordo. Aí o cara fala, ó, fulano era tão gordo que quando nasceu o médico bateu com churros. É a piada leve que você pode contar. Aí se você quiser uma que não pode contar, você pega outra aqui, piada de gordo que não pode contar. Como é que o gordo faz pra perder peso rápido? Espera atacar a diabetes pra amputar o pé. Não, essa piada é pesada. Você nunca deveria contar no show. Ainda bem que eu não contei. Imagina se eu conto essa piada, me foda. Mas graças ao meu aplicativo, eu me livrei desse B.O. Ó, que foda, né? Tem piada de futebol também aqui, aí você põe lá, futebol, tem a leve, você põe, provavelmente vai vir qualquer coisa do Palmeiras, não tem muito de raro, do Corinthians roubar. E tem também a pesada, né? Que eu sei que é a que vocês querem ouvir mesmo, que é aquela que você tem que tomar cuidado, não pode falar em público, mas ela vai estar lá pra você. Que é assim, ó. Se for pensar, a Chapecoense foi o único time do mundo que ganhou um título depois de ser eliminado. Imagina se eu conto essa piada no palco, tô fudido, mano. Ainda bem que eu tenho meu aplicativo que me protege. A melhor coisa, você vê a piada e não conta pra ninguém e fica pra você. Esse aplicativo é bom, cara. Se você digitar doença, o Cazuza entendeu errado quando falaram, você tem que ser mais positivo. Então, é que... É que essa era pra ser a leve. É que às vezes toda tecnologia dá problema também, né? Fala. Porque tinha uma que eu achei que ia ser mais pesada. Quando você tiver muitas tarefas para realizar, faça como a lepra. e vai eliminando por partes. Imagina se eu conto isso no palco. Meu Deus do céu. Ai, ai. Uma coisa que me incomoda em cego chato é que ele nunca se enxerga. Essa é a leve, tá? Você pode falar de boa, pô. Cego não vai olhar puto pra você. Uma vez o filho do amigo meu falou assim, porra, pai, por que que todos os meus amigos já estão aí sem a rodinha e eu não? Eu falei, que você é cadeirante, né, filho? Parou pra pensar se eu conto esse bagulho? Ainda bem que eu tenho o meu aplicativo. Tem um amigo meu, eu prometi pra ele que eu não ia falar isso, mas não vou aguentar. O Daniel, né? O Daniel, meu Deus, que indiça do caralho. O Daniel, ele tem chulé, bafo e asa, mano. Juro, o apelido dele na rua é o chubasa. Ele é podrão. Nossa, um bafão do caramba. Chega ar de olho assim quando ele fala, mano. Poxa, quando ele era pequeno, a mãe dele jogava talco na bunda e na boca. Ele fala, cara, tá foda. Ele era podrão. Mas a verdade, esse lance de higiene, vocês mulheres, tem muito mais higiene do que nós homens, né? Vamos falar a real aqui. Não é verdade? Pô, a prova disso, vamos ver quem é sincero. Levanta a mão, por favor, o homem que veio aqui hoje no teatro e não tomou banho pra estar aqui. Gente, eu tô olhando no olho de vocês. Eu tô sentindo daqui. Pra não ficar esse constrangimento, eu vou mudar a pergunta. Por favor, levanta a mão a mulher que tá no teatro que veio com o homem que não tomou banho. Olha, as meninas entregam a mesmo, vai. Mas a verdade, a mulher tem muito mais. A gente é muito porco, cara. Depilação é uma prova disso, porque a mulher se depila por higiene mesmo. assim, o homem não, né? O homem só raspa o saco porque acha que o pau fica maior. Vocês estão ligados no que eu tô falando? Porque realmente, quando você tira os cabelos, dá a maior impressão que você virou o kid bengala. Mete até o pirocópio. vou dedurar os homens mesmo. Mulheres, sabe aquela maquininha de fazer o pezinho, o cabelo? É com ela mesmo. Vai raspando tudo assim e o homem é tão porco que ele pega a maquininha, raspa o saco e depois já faz a barba na sequência. Entreguei mesmo, não me aguento. Homem é porco. Se por acaso você é uma mulher e fala, pô, não faz sentido que você falou de depilação ou tá relacionado à higiene porque eu sou mulher, eu não me depilo com todo o respeito do mundo. Saiba que a sua buceta cheira a cheetos. as últimas filas de piada eu tenho sofrido alguns xingamentos aí. Aí os caras falam, pô, você devia pegar um pouquinho mais leve nas piadas, vai mais devagar. Eu falei, tá bom, vou pegar mais leve. Qual que é o tema dessa semana? Os caras, bullying. Eu falei, ah, tomar no cu, vocês não ajudam também, caralho. Não tem como, eu não vou conseguir fazer de boa isso aqui. É a mesma coisa que pedir, sei lá, pra um gordo vigiar um pudim. tá ligado? Ele não vai dar conta dessa missão, caralho. Mas eu acho assim, o bullying, na verdade, o bullying, a pessoa, eu vi até essa pesquisa que pessoas inteligentes reagem melhor ao bullying, faz todo sentido, prova disso, porra. É o Stephen Hawking, o cara que mais sofreu piada na história e momento nenhum levantou a mão pra bater em alguém, cara. O cara, tipo, o cara sabe aceitar piadas, porra. Mas existe diferença entre zoeira e bullying, né? Tipo, falar que o Márcio Donato é anão bombado é zoeira, tipo, a Tarzan de bonsais, zoeirinha, falar que o Afonso Padilha é o Tiago York, isso aí já é bully com o Tiago York, porque, pelo amor de Deus, eu amei. Cara, ele não viu lá de trás, tem uma puta orelha. Fala, ah, o Di Lopes é queixudo, parece goleiro Cássio, não era boa. agora falar, pô, o queixo do Di é tão grande, quando ele faz sexo oral na mulher dele, o queixo fica com cheiro de cu. Porra. Aí passou um pouco. Vocês não conseguem mais olhar pra minha cara com o mesmo jeito depois dessa piada. É difícil pra mim entender o bully, porque eu não consigo ver como o bully, porque eu estudei minha vida inteira em escola pública. Então, porra, o que o pessoal chama de bully, a gente chamava de oitava C, cara. Pô, eu andava com os caras, sempre andava com os caras, o Beiço, Suquita, Cufino, Luan, Cabeça de Pera, Guga Bicheiro, olha o nome dos caras, mano, era bully, fazia uns bully, que era pesado, tem uma mina, mal porra, tadinha dela, tem um dó até hoje, que é a Cristiane, uma mina mó legal e ela é crente, ela já vinha com as roupas de crente, assim, mó boazinha a menina, meio, não dava pra vijar o pudim, a Cristiane, vocês entenderam? Aí a Cristiane entrava na sala, o Guga Bicheiro, toda vez ela entrava na sala, o Guga Bicheiro já falava, ei, Cristiane, tchá, tchá, esse cara puxava um funk, a mina ficava, meu Deus, teve um dia que ela tacou a Bíblia na cara do Cufino, mano, juro, só porque quando ela entrou na sala, o Cufino começou a cantar, se a canoa não virar, esse show é muito importante pra gente, como eu disse, a última do ano são dois anos fazendo toda semana, conseguimos muitos fãs, e eu falei, porra, que tal eu meio que homenagear essa galera que curte a gente, então eu resolvi ler alguns comentários que tem aí nas filas de piadas pra vocês, botar o óculos aqui, senão eu não enxergo, tá? Rapidão, velho pra caralho, parece que eu moro na moca, meu Deus, o cara bota assim, o cara é muito velho, pode ver, todo velho afasta cada vez mais o óculos, tá aqui, ó, esse de Lopes é o pior do quatro amigos, tem que tirar esse de Lopes daí, puta cara chato, esse de Lopes é um escroto, claramente o mais sem graça, tinha que ser três amigos e um escroto, esse de Lopes é o pior que tem, e todos esses comentários foram só na fila de tecnologia, eu acho que se tivesse uma eleição pro pior do quatro amigos, eu ganhava no primeiro turno, essa porra, chupa a Bolsonaro, assim que se vence uma eleição no primeiro turno, aí tem um comentário muito legal aqui do Diego R. Pessoa, que ele falou, esperto é o de Lopes, que fez o Tiago Ventura batizar a filha dele pra nunca sair do quatro amigos, maluco otário, vocês aplaudem esse fusão? Não, o cara pra comentar esse tipo de coisa claramente não me conhece, não sabe os princípios que eu tenho de amizade, de vida, você acha que ia chamar o cara só pra não sair do quatro amigos? Vocês são loucos, cara, chamei porque ele é rico pra caralho, tem muita grana, é só por isso. Calma, o povo que segue a gente é de Itaquera. Pega o último mês que você ganhou e compre Itaquera, que você tem muito dinheiro. compre e derruba Itaquerão, por favor, faz isso, eu sei que... o que é Itaquerão? É um esgoto onde jogam futebol. Tô brincando. Tô zoando, cara, é o último show, vamos se divertir, gente. O Jorge Fante comentou, sou da quebrada que nem o Tiago, já fui casado que nem o Di e isso tudo me deixou estressado que nem o Márcio. Quero um ingresso. Pelo jeito, você é irmão de vaca igual o Afonso também, né? Vai trabalhar e compra, cara, eu tenho uma filha pra ficar. E o cachê de Curitiba? Não pagou ainda. Vai. Mano, a Jota é um bicho muito perigoso, cara. Foi o pior comentário. Matheus Oliveira comentou, o Di Lopes é uma inspiração pra mim. Eu penso, se ele é humorista, eu também consigo. Ô, Matheus, já que eu sou uma inspiração pra você, pega esse conselho, aprende a escrever, cara, que humorista é com a galmula do caralho. O cara escreveu humorista, que maluco burro do caralho. Tem outro aqui, Di Lopes, tá na hora de mudar o roteiro, não aguento mais essas suas piadas de casado, claramente você é o pior dos quatro amigos. Te odeio. Fernanda Guimarães, minha esposa. A Lalazinha comentou, acho que foi a última piada, a última fila que fiz piada zoando gordo, ela falou assim, só acho que se precisa humilhar alguém pra fazer os outros rirem, não é piada. Concordo. Não, concordo com ela, inclusive fui até dar uma olhadinha na foto dela de perfil. Ô, Lalazinha, você é tão gorda que deveria chamar Lalazanha, cara. Vai correr o baleia. Desculpa. Mas a galera não só critica eu não, tem uma aqui, na fila de higiene, o Marajó da Depressão comentou, o carão Marajó da Depressão. Os melhores humoristas do Brasil concordam? E não teve nenhuma curtida esse comentário. A galera cagou pro Marajó, viu? Aí na fila de vilão, o Caio Almeida comentou assim, o Afonso tem que ir pro Egito, pô. Só fala de pirâmide. Não, agora pensando aqui, teve outra pessoa que falou isso aí também de você, umas três pessoas falaram, é pirâmide mesmo que você tá fazendo, tem muita gente falando isso aí. É nada a ver com pirâmide isso daí, não tem nada a ver. Mas quem quiser... Quem quiser, vê meu show solo que vai estrear dia dois no meu canal, lá no meu canal Afonso Padilha, assiste, passa pra duas pessoas que vai passar pra quatro que vai... Essa aí é pirâmide. Aí o cara aqui, Filho de higiene, a Alessandra comentou, só salvo... Que bosta, só salvou a parte do Mário. Parabéns, Mário. É a fila do Super Nintendo, cara, quem... É louca do caralho. Na fila de vilões, comentaram assim, Rodrigo Leonardo, e aí, Donato, dia que você foi estuprado e sua mãe levar um tiro na cara por causa de um celular, você faz piada, bichinha. Aqui o Rodrigo comentou isso. Sim, Rodrigo Leonardo, vou fazer piada porque é o meu trabalho, se um engenheiro é estuprado, no outro dia ele tem que estar na obra. Entendo mesmo, eu tô errado, é o meu trabalho. Se eu for estuprado, se eu for tomar um tiro, eu tenho que fazer piada. E outra, você falou que eu sou bichinha, se eu sou bichinha, ou se não, o cu é meu, e o Rodrigo Leonardo, fila de vilões, fila de piadas vilões, procure esse cara, se tem o cara mais homofóbico agora, vai aceitar comentário agora da galera. Boa, Márcio, é isso aí. Vá, tomar no cu. Vou ver se tem mais ou acabou já, essa porra aqui. Tem pra caralho aqui, tem o, na fila de traição, o Daniel comentou, tem que avisar, tem que avisar a mulher do Di, que ele chamou alguma vadia pra subir no palco no final do vídeo. Verdade, a tua irmã. Aí nessa mesma fila, o Jonathan comentou assim, Jonathan Hudson, Márcio Donato e Afonso são os melhores, o Tiago Ventura tá conseguindo ser mais ruim que o Di Lopes. Foi mal, é que eu sou casado. E no final aí, tem muita gente que comenta, pô, esse Di Lopes é ruim pra caralho, fica pegando carona com os amigos dele. Na boa, assim, um recado assim, de coração, não tô pegando carona, até porque o carro também é meu. E não existe carona quando tá todo mundo indo pro mesmo lugar. Muito obrigado aí quem curte o nosso trampo, quem acompanha os quatro amigos. tamo junto. Essa foi a última fila de piadas do ano. Lembrando, ó, seguinte. gente.